Senhoras e senhores, boa noite. Damos início ao ciclo de palestras da pós-graduação no quinto dia da Semana de Transporte e Trânsito. Realização, docentes do Departamento de Engenharia de Transportes, alunos de Engenharia de Transportes, em parceria com CefetMG, DRMG, BHTrans, Transcom, Prefeitura de Belo Horizonte, Universidade Federal do Sul da Bahia. Patrocinado por Vilasa Engenharia, Siga Brins, Engetraf, MobJunior, Lanix Engenharia, Nex, Sentec, Fundação CefetMG, DEDC CefetMG, SRI CefetMG, SECOM. Nesta noite, teremos três sessões. Iniciaremos com a palestra Current Trends in Traffic Operations Management and Analyze in the USA, as tendências atuais na gestão de operação e análise de tráfego nos Estados Unidos. Na sequência, a palestra Ensaios sobre Mobilidade Sustentável para Regiões Peliféricas. E, na sequência, uma sobre Redes de Centralidades em Planejamento de Transportes. Para proferir a primeira palestra, convidamos o palestrante dessa noite, professor Dr. Scott Washburn. O professor possui bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade de Washington, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de Washington e doutorado em Engenharia pela Universidade de Washington. Atualmente, é professor na Escola de Engenharia da Universidade da Florida. Obrigado. Obrigado, todos. Bienvenidos. As was just mentioned, I'm from Florida, and this is my first trip to South America, first trip to Brazil. And it's been a fantastic trip so far. a hospitalidade aqui já foi excelente, então eu espero voltar a voltar de novo em algum dia. Antes de começarmos com a apresentação principal, sendo a primeira apresentação de hoje, eu queria que o público se acesse aqui. Eu tenho sido contado por meus amigos brasileiros que o futebol é extremamente popular, extremamente importante em este país, e que se você é um brasileiro de seu salão, você sabe tudo que há para saber sobre o brasileiro de futebol brasileiro. Então eu vou começar com um quiz, e vou ver se for myself se isso é verdade. Então eu recruti meu amigo, Fernando Piva, da Universidade de São Paulo, e ele tem algum tempo com me em Gainesville, que eu vou mencionar em alguns minutos. Mas ele vai ser o arbiter aqui para as respostas que você oferece para o quiz, porque ele sabe tudo sobre o soccer brasileiro. Eu vou ler os perguntas em inglês, mas ele vai ler os perguntas em português. Então, se você acha que você sabe a resposta para a pergunta, por favor, por favor, e levanta sua mão, e ele vai chamar para você, e nós vamos ver o que você conhece. Então, nós vamos apenas ir em ordem aqui, e nós vamos começar com os campeões mundiales. Ok, quais são os anos em que o Brasil ganhou suas campeões na World Cup? em que ano que o Brasil ganhou os títulos mundiais? e? Está certo. Eles conseguiu? Sim. 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ok, muito bom. A próxima pergunta. Quais são os países de hostas para os anos em que o Brasil ganhou seus títulos? onde foram realizados essas copas? 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 É, é certo. Ok, Suíden, Chile, México, Estados Unidos e Japão. Sim. A próxima pergunta. Quais equipamentos foram derrotados pelo Brasil em esses campeões de campeões? Contra quem a gente ganhou a final? Eles estão discutindo. Justiça, Ítos, 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 Ítos. Então, esse não é muito de fácil. É tão simples. Sim, não. O que é? Não. Ok. Ok, Suíça, Tchecoslováquia, Itália, duas vezes na Alemanha. Ok, essa pode ser um pouco mais difícil. Qual foi o score no final de jogo das campeões? Sim, eu vei alguns deles no Wikipedia, então não é tão fácil. Não? Não. 5-2 em 1958, 3-1 em 62, 4-1 em 70, 3-2 em penalty kicks em 94, e 2-0. Ok, agora vamos para os jogadores. Quem é o melhor jogador? Eu acho que foi Maradona, deixa eu ver. Oh, Pele, ok, Pele. Ok, segunda pergunta. O segundo melhor jogador? Sim, ela está certo. Ronaldo, ok. Chiva disse que haveria alguma discussão sobre esse. Ok, aqui vamos, terceira pergunta. Os 3 jogadores que mais jogaram pela seleção brasileira. Os 3 jogadores que mais jogaram pela seleção brasileira. o que é? Os 3 jogadores que mais jogaram pela seleção brasileira. Os 4 jogadores que mais calorias. Ok. Como você pronuncia? Você quer ler isso? Você pode ler isso? Ok, última pergunta. Quando Neymar cai ao terra, quantas vezes ele rola em dor? No campo, com dor. Ele ainda está rolando. Oh, sim. Exatamente. Muito para contar. Muito para ser contado. Ok. Obrigado, Piva. Ok. Vocês sabem sua coisa, vocês sabem sua coisa. Ok, então, o que eu vou fazer esta noite é falar um pouco sobre algumas coisas que nós estamos fazendo nos Estados Unidos e algumas coisas que eu acho que vocês estão fazendo aqui no Brasil, também. E eu vou falar um pouco sobre três áreas. Um, é o trabalho de operação de operação, o que são algumas coisas que nós estamos fazendo para melhorar a operação de operação de operação. E outra coisa que eu vou falar um pouco é alguns dos métodos de análise que nós estamos usando. E eu também vou falar um pouco sobre o que é o que é o maior e o que está acontecendo no mundo da simulação. Um, before I get to that, however, I do want to, um, again, point out some of my Brazilian friends here. Um, and we have an expression at the University of Florida that the Gator Nation is everywhere, and this is one of the statues that we have here on the campus, and it is interesting that South America is so predominantly shown here on this particular image. So rather appropriate for today, and in this picture up here, we've got three of our Brazilian friends and colleagues, and Mr. Piva is one that you just met, and Gustavo and Fabio, and down here below, we have another picture, uh, Dr. Iliavon. Um, I used to call him Jose, and then I learned that Jose is an extremely common name, so I was trying to then call him by Iliavon, but I'm having more trouble pronouncing that one, um, but he spent some time with us in, in Gainesville as well, and these are our mascots there at University of Florida, Al E. Gator, and Alberta Gator. So, we've come a long way in transportation, but we've still got a ways to go, right? Uh, nothing is, uh, perfect in the world of transportation. Uh, those of you that are pursuing this field, transportation engineering, you should have a good career. Uh, there's a lot of work still to be done. This is a common scene in the United States, and here in Belajonte, as well. Uh, a lot of traffic, gridlock on the arterial streets, and on the freeways. Um, the picture in the upper left there is from Las Vegas, Nevada, and the picture in the lower right is Seattle, Washington. One of the issues, um, that we're dealing with quite a bit in the United States, and I think, uh, just from my own observations in your country for the last few days, this is a significant issue here as well, and that is the impact of trucks, heavy vehicles. And so, a lot of things that we're trying to do now are trying to better address the impacts of large vehicles, commercial trucks. And this was a picture right here in town just a few days ago. Two big trucks side by side, going very slow, holding up the traffic. So let me talk about some of the specific things, uh, that we're doing to try and help manage traffic operations. One of those areas is managed lanes, and so there's a number of things that we're doing that just kind of fall under this umbrella that we call active traffic demand management. Managed lanes is a big part of that. Uh, so a lot of facilities had what we call general purpose lanes. These are lanes that can be used by any particular vehicle with any number of occupants. What we're trying to do now on these facilities is either add a lane, a managed lane, or convert an existing general purpose lane to a managed lane. And these managed lanes can take a couple different forms. One is a high occupancy vehicle lane. And so that's a lane where only carpools. So two or three or more occupants in the vehicle can use that lane. Uh, another alternative is what we call hot lanes, high occupancy toll lanes. So these are lanes in which if you're a carpool, again, with multiple occupants, you could use the lane for free. Uh, but if you're a single occupant in the vehicle, you can pay a toll. So you can use that lane, but you have to pay for it. And that's what you see in the picture here is there's a toll being displayed. And so that lets you know what you would have to pay to use that lane. And another focus right now with managed lanes is dynamic pricing. So trying to adjust the price dynamically, not just have a static price. And so this is going to be a function of the traffic demand. So the more congested things are in the general purpose lanes, the more likely the price will be higher to use the hot lane. And we have several other things. So ramp metering. I don't believe you have any ramp metering here in Brazil yet. Uh, that's where you have a traffic signal at the end of an on-ramp to control the flow, the entry of vehicles onto the roadway. Uh, something we're using quite a bit in the United States. And we're always working on trying to improve the control algorithm. So when those systems were first implemented, they were very static. They had a fixed number of vehicles they would let on every hour and the ramps would work in isolation. Now we're trying to make things more dynamic. And so every minute we're calculating a new rate of entry that's appropriate for the mainline traffic conditions and trying to coordinate adjacent ramps as well. Uh, so now you might have several adjacent on-ramps that are essentially communicating with one another. Variable speed limits. Uh, so that's something that's gaining a little more momentum in the United States. So where you might have a static speed limit on a lot of facilities. So it's just posted say a hundred kilometers per hour. Now we have the ability to change that speed depending on the traffic conditions. So as traffic congestion starts to build, we might reduce that speed. And that not only can help the traffic operations, but can also, uh, improve the safety aspects. So that if you have, uh, a bottleneck downstream where you have congestion, then the cars approaching from behind will have already been slowed down a little bit. And there won't be as much risk for a rear end collision. Hard shoulder running. Uh, that's something I've seen a little bit here in, in Brazil, although I don't think it's intentional. Uh, but that's a situation where you have a shoulder lane that gets opened for traffic use during certain times. So peak periods, if this is a shoulder that's typically at least eight feet wide and is paved, then it can be used during peak periods by traffic. And a number of things that we're trying to improve with respect to how we respond to incidents. Trying to, you know, the big thing with incidents is to respond as quickly as possible and to clear that incident and open up the lane or shoulder again on the roadway. And weather event strategies, trying to provide as accurate of information in real time as possible about what the weather conditions are to help drivers make better decisions about whether they should be out there on the roadway in these weather conditions. Because, of course, as the weather gets worse, we tend to see more incidents. And again, that causes more traffic operations problems. And traffic management centers, I think, you know, this, this is certainly nothing unique to the United States. We're seeing this throughout the world, all major urban areas are implementing a traffic management center. So kind of a, you know, a central control point where you have a lot of data coming in from roadside sensors. You have a lot of video camera feeds coming in and you have people there monitoring the conditions in real time. And can hopefully more quickly respond to situations out on the roadway system. And when I travel to various cities and get a chance to visit the traffic management center, I like to take some photos. So these are not all from the United States. And I had way too many to show in this presentation, but there's one from Tampa in Florida, and Helsinki, Finland, and Madrid, Spain, and Stockholm, Sweden. I'm wondering if anybody recognizes this one. So you have to look kind of closely near the top. It says Mission Control Center. So this is actually for NASA, for launching rockets in the space shuttle. So they have a traffic management center, too. A little bit different, but that's another mode of travel we have in Florida is space travel from the Kennedy Space Center. Although this one, this picture is actually from the Johnson Space Center in Houston. Connected vehicles. This is probably a term you've heard a lot of. A lot going on in this particular area. And again, the idea is that if we can have vehicles communicating with one another and have infrastructure communicating with vehicles, hopefully we can make traffic flow better. As you approach a signalized intersection, if you can get information about the signal status as well as what the other traffic levels might be, you might be able to optimize the flow through the intersection a little bit better. And when things got started in the field of connected vehicles, this was a pretty typical installation, the picture on the left. That's a trunk of a car. This was at the Federal Highway Administration on one of my visits there. And that was probably six years ago now, five or six years ago. But the whole trunk is filled with equipment. Now, basically we can do all that with your cell phone. So you can have an app running on your cell phone. And these are a couple pictures of me driving around town with a cell phone. And the lighting's not so good here in this particular picture. But in the picture on the left, it's telling you that there's a red light there. So just be careful. The picture on the right is showing that the through movement has a red indication. So you can't go. But the left turn arrow is green. So saying that you have green to make a left turn. And these are a few more examples here where you've got a countdown timer. So the one on the left is saying you've got 28 more seconds to wait until you get a green indication. And this is just a different application, but it's showing the same things that the other one was showing. Just telling you which indications, which movements have the green and which have the red. And one of the things we see a lot in the United States, I don't know how much you see it here in Brazil, is when people come to a red light, they break out their phone. They get on their phone and they start checking email or texting, WhatsApp, you name it. And then the light turns green and what happens? Some cars move, others are just sitting there, right? We lose a lot of capacity that way, just people being in a tenant. But it's natural. You come to a light, you know you're going to be there for a while. Let me do something constructive. This is something, you know, that can help with that. Now what it will do is give you a little beep warning when you're within five seconds of the traffic signal turning green. So hopefully you put the phone down, you get ready to go, and that will help a lot. So a lot of potential here in the area of connected vehicles, a lot of good things that are happening right now. It should certainly help with our management of traffic operations. Autonomous vehicles. We could talk for a very long time about autonomous vehicles, a lot going on in this area. So many forecasts, prognostications about when we're going to start to see significant benefits from autonomous vehicles. I don't even want to venture a guess anymore because it just is continuously changing when we think we're going to see a significant percentage of the vehicles on the roadway as autonomous vehicles. But certainly huge potential here from a safety as well as traffic management standpoint. While the technology is extremely good, what we're seeing in the United States that one of the biggest barriers here is legal issues, liability. And so that's probably going to really be the critical hurdle to overcome to finally get widespread implementation of autonomous vehicles. But a lot going on in that area and definitely the future is very exciting in that area. Again, coming to the topic of trucks, one thing we do quite a bit of in the United States is truck lane restrictions. So this is just an example of Interstate 75 in Florida where the leftmost lane is restricted from trucks. So the trucks can only use the two lanes to the right. As we've seen, you know, in other locations when you get trucks side by side in all the lanes, that has some pretty significant impacts on the traffic operations. Another thing that we're trying to do more of is what we call weigh in motion. I'm not sure how much of that is done here in Brazil. But that's where we have sensors in the roadway and we can weigh the truck as it drives by at regular speed in the lane rather than having to pull off the road and build a separate weigh station. And that has advantages as well that depending on the weight of the truck, we can potentially divert it to another route so that either it doesn't cause damage to a bridge or go on to a roadway with a significant grade that's again going to cause major complications for the traffic operations. This relates more to parking operations as opposed to traffic operations, but it's been a very hot topic in the United States, particularly Florida. I've been working with Florida DOT on a couple of projects related to this. And again, the number of trucks on our roadway keeps increasing. I don't think we're quite at the level that you have here in Brazil, but again, we have an extremely large volume of trucks. And one of the issues is that what we call the long haul trucks that are traveling long distance, they will have to park sometimes overnight. And it's a real problem if they can't find parking because they have limits on their driving hours because obviously we don't want drivers that are fatigued out there on the roadway. And so what we're doing now in Florida is we're implementing in all of the rest areas sensors in each parking space so that we can tell truck drivers in advance if there's available spaces at that rest area. And that, you know, again, does help to some extent with the traffic operations because hopefully the truck can just go to a spot that they know they have an available, go to a rest area where they know they have an available parking spot. And I have to get off at a rest area and not find a spot and get back on and do that multiple times. Another area that can affect vehicle traffic operations is pedestrian operations. You know, the more you can reduce the conflicts between the pedestrians and the vehicles, the better you can make the traffic operations for the vehicles. So something we've been doing a lot in the United States, particularly in Florida, are the pedestrian countdown signals. I don't know. I haven't seen any here. I'm not sure if they're elsewhere in Brazil, but they, for the most part, they've been very effective. So now pedestrians know how much time they have before the signal is going to turn red and hopefully be clear of the crosswalk because before the pedestrian countdown signals, we had a very high frequency of pedestrians still being in the crosswalk when the vehicles get the green. So now, again, the vehicles are getting started late because they're waiting for the pedestrians to clear. So this has helped a lot with getting the pedestrians out of the crosswalk before the vehicles get their green indication. We're also starting to do more with alternative interchange designs. And this is just one example. It's what we call the DDI, diverging diamond interchange. Are there any of those in Brazil? So just quickly, I'll point here at the screen. So the vehicles have to cross over when they cross over the freeway or under the freeway. They're going to cross over to the left side. And what that does is it really helps with the impact of the left turn. So rather than having a vehicle wait at the signal and have to get a separate signal phase to make a left turn on the freeway, they're already over here. And so now it's just like making a right turn onto the freeway. So depending on, oh, thank you. Thank you. So they cross over, cross over here and then get back to the right side. But now the left turns are made here. And so depending on the amount of traffic and the proportion of vehicles that are making left turns, this can really improve operations relative to a standard diamond interchange. So there's more experimentation per se being done with these alternative interchange designs in the United States. And likewise, we're starting to experiment more with alternative intersection designs. And so this one is what we call a displaced left turn, sometimes also called a continuous flow intersection. So what you have here is that again, rather than the left turns coming up here and then crossing over, they cross back here and move over to the opposite side of the road. And what this does is allows you to set up your signal timing so that this left turn can go at the same time as this through movement. And then the right turn from this street just comes along here and gets on kind of like an on-ramp situation. So again, this can really help the traffic flow if you have a very high proportion of left turns at the intersection. Another area that we're starting to do a lot more work is real-time data collection, real-time data analysis. So things have really improved over the last 20 years. So when I was your age as a student, we were in what we call a data-poor situation, okay? It just wasn't easy to come by traffic data. A lot of times you're just standing out there on the side of the road with a clipboard and you're taking notes and counting cars or maybe you have a radar gun and you're trying to measure speeds. But things have improved quite a bit over the last two decades in that respect. And so now we're getting into what we kind of refer to as a data-rich environment. So we have a lot of data, again, a lot of sensors in the roadway, a lot of sensors in the vehicles themselves. And so now the challenge is more of how do we deal with all that data and how do we make sense of that data? So this is where, again, we need to work a lot with people in the computer science field to develop algorithms to help us, one, store the data efficiently, and two, try and figure out how to identify what's really important in that data, how to identify patterns that will help us because you can be overwhelmed by the data and then it's just essentially useless and you're using a lot of servers and hard drives that's costing you money to store data that you just really can't deal with effectively. And so, again, we're seeing that with a number of different providers or, you know, the transportation engineering community is working with these different providers like Microsoft and Amazon and IBM and some state agencies are running their own systems as well. Of course, traveler information. This is an area, again, that has really improved a lot over the last decade. And, you know, again, the more information drivers have, the better decisions that they can make. And hopefully we'll see improvements to the traffic operations. A lot of folks, I think, use Waze. Who uses Waze? Yeah, just about everybody, it seems like. And again, a lot of different ways potentially to get this data, whether it's vehicle probe data from cell phones within the vehicles or devices that we call Bluetooth readers that will sense your cell phone or any other device in your vehicle that has Bluetooth. And we can measure you at multiple locations and get travel times and average speeds and so on. And then provide real time traffic information on a map. An interesting area that's coming along now is this issue of personal sensors. So how much more do we really need to do with instrumenting our roadways with specific sensors? A lot of you have smart watches that have sensors in them and give you a lot of information, but maybe we can use that information. So I saw a story not too long ago. There was a small, relatively small earthquake in San Francisco. And they were able to identify when the earthquake hit before the seismologist, so the experts that deal with earthquakes. Because what they saw was a huge spike. And you see that in this picture here. So this was at about 2.30 in the morning. This is Fitbit data. Fitbit is, again, kind of a smart watch. And it can monitor your sleep patterns. And so there was a small earthquake and it woke people up. And so that's what you're seeing here. People came out of their sleep cycle. And so that got identified nearly instantly. And, again, quicker than the instruments that were specifically in place to measure earthquake activity. You know, so this is a, you know, a burgeoning area here where maybe we can make more use of personal human sensors to obtain traffic data and hopefully use that to optimize traffic operations. So next I'm going to talk a little bit about some of the analysis methods that we use. And the highway capacity manual. I think a lot of you, who's heard of the highway capacity manual? Yeah, quite a few of you. So that's a major document, national level document that we have in the United States that has traffic analysis methodologies for a variety of facilities. Urban streets, signalized intersections, unsignalized intersections, multilane highways, freeways, two lane highways, and so forth. And I've been active with the committee within the Transportation Research Board. It's the Highway Capacity Quality Service Committee. I've been very active with that over the last two decades. And that's the committee that develops and maintains this highway capacity manual. And so this is used nationally. And I know some other countries have tried to adopt parts of the manual as well. And we just recently released the sixth edition of that manual. And one thing that we're trying to do more of in the manual is offer analysis methodologies for not just cars, but other modes as well. Transit, pedestrian, bicycles. And, you know, this is an area that a lot of agencies are starting to put more focus on, not just trying to improve conditions for the motor vehicles, but to make a roadway, particularly, you know, like a downtown urban street, much more pedestrian and bicycle friendly, while at the same time not have too negative of an impact on the vehicle operations. One of the major focus areas of the recent highway capacity manual that was released is what we call travel time reliability analysis. And this is something that's really being advocated and pushed by our Federal Highway Administration. So it used to be that you would get a very limited sample of data to do an analysis. You might go out one day, two days, three days, collect some traffic data, measure some speeds, count some cars, and so on. But maybe one of those days you go out, you say, oh, it's raining. That's not going to work. We'll come back another day. Or, oh, there was an incident. Traffic's messed up. We'll come back another day. Well, the reality is that's the norm. You have a lot of accidents. You have a lot of adverse weather. So now what we're trying to do is expand that time period to a full year. We're going to use a full year of traffic data, full year of weather data, full year of incident data. And rather than just one result, one travel time, one average speed, we're going to have a distribution. So that's what you're seeing here. So this is the distribution of travel times over a year. And so now we're going to derive certain performance measures from that distribution and report that to the traveler. And that ultimately is going to be more useful because now we can tell you, well, there's a 90% chance of reaching your destination with a certain travel time or a 50% probability of a certain travel time and so forth. And not just give you one number because you know that one number rarely happens when you travel. And this is actually some work that I'm doing right now trying to improve upon network analysis. So within the highway capacity manual, we've been mostly focused on facilities. So just a slightly extended length of a roadway, several miles of an urban street or maybe 10 to 15 miles of a freeway. But it would be even more useful if we could do this at the network level. It's just that the network analysis methods we've had have been fairly crude with respect to accounting for different traffic characteristics, particularly trucks. Again, trucks, heavy trucks have a big impact. With the highway capacity manual, we're doing a better job of being sensitive to the trucks. So we're working on a project now to try and merge the highway capacity manual methods into a network analysis so that we can again be more sensitive to the traffic characteristics. And we've been improving the highway capacity manual. Again, to be able to analyze these things I was talking about before that fall under the umbrella of active traffic demand management. So ramp metering, variable speed limits, managed lanes, and so forth. We've got a long way to go still, but we've got a good start in this latest highway capacity manual. And we're going to keep building on that with future additions. And we still have a long way to go to have our analysis methods in the highway capacity manual really robust to the impacts of trucks. But again, we've been starting to make some progress in that area. And that's an area I've been working in quite a bit as well. And really trying to look in much more detail at the vehicle dynamics of trucks and being able to identify what their performance is on any particular roadway segment. So interestingly, our document is called the highway capacity manual. But for the longest time, we didn't tell you how to actually measure capacity. It seems kind of strange, doesn't it? You would think the highway capacity manual would all be about capacity. What the values are, how to measure, and so on. We were good at telling you here's the capacity values. But what we heard a lot from agencies is that the numbers in our manual didn't seem to match up with what they were measuring. And that's the reality. Capacity can be quite variable depending on driver behavior, depending on the vehicle characteristics and so on, roadway characteristics. And so with this latest addition now, what we've done is actually add a section to tell you how to go about measuring capacity. It's maybe not as simple as you think it should be. It can be pretty complicated because, again, it's really a distribution. It's not just a single value. Even on the same roadway segment, capacity can be quite variable. So, again, we're kind of transitioning from the static values, static methods to something that's more stochastic, more dynamic. Again, more work to do in this area, but we're finally starting to make that transition. And something very near and dear to my heart is two-lane highways. And that's something I've really enjoyed getting to take a first-hand look at here in Brazil. And I just finished a project that is hopefully going to make its way into the highway capacity manual. So the revised methodology that I developed through this project is currently being reviewed by this highway capacity committee I mentioned earlier. And hopefully that will be substituted into the HCM fairly soon. Service measures. I think everybody here is familiar with the concept level of service, right? And we assign these letters A, B, C, and so on. And those letters, those rankings, are based on a particular performance measure. Maybe it's density. Maybe it's signal delay. But there's always been this question of, well, how do the drivers themselves perceive the conditions? And what we've chosen to base that level of service ranking on, does that match? Does that correlate with how drivers perceive the conditions? With as much money as we're investing in roadway construction, roadway upgrades, we want to make sure that ultimately the drivers, the travelers on that roadway perceive those improvements. So if we're not using the right performance measures to do that assessment, we may have a mismatch and that's going to be problematic. And so really over the last decade, decade and a half, there's been some research now to actually ask the travelers, how do you perceive the conditions and try and match up better the performance measures we use for level service with what the travelers actually perceive? And that's something Viva is working on right now. And that's something that when he was up at University of Florida was working on a lot with me. And again, back to trucks. And that's what auto drivers, car drivers may perceive as the things that impact the operational quality of the roadway may not be exactly the same as what truck drivers perceive. Okay, so there's been some research, recent research trying to look specifically at how the truck drivers perceive conditions. And again, they're not always consistent with how the auto drivers perceive conditions. Again, we still have a lot more work to do in this area, but we're starting to make strides. And another thing we've done more recently in the highway capacity manual is try and offer guidance to the practitioner at when it's really appropriate to then switch from a highway capacity manual analysis method to the use of simulation, either macroscopic or microscopic simulation. Sometimes practitioners aren't really sure for the problem they're trying to analyze. Is the HCM going to be appropriate or do I need to do simulation? And so we do offer guidance in that respect to try and help the practitioner with that decision. So with respect to simulation, I'll talk a little bit about that. And again, that's a topic that's very near and dear to my heart. I do a lot of work myself in the area of simulation. I have my own microscopic traffic simulation program that I develop and use for my research and use in my classes. And this has come a long way over the last 20 years with the increase in computing performance. And so you can do so much more now with simulation than you could just 10, 15 years ago. However, there's still some limitations. Again, trucks. Something I've seen with a lot of simulation tools is they don't really model the vehicle dynamics with trucks. They may even ask the user to input acceleration rates. Well, that's tough for the user to gauge. Really, acceleration rates should be calculated by using vehicle dynamics models, knowing what the tractive effort capability is based on the powertrain, the engine, transmission, and knowing what the resistance forces are, aerodynamic resistance, grade resistance, rolling resistance, and so on. And that's something I've built into my simulation tool so the user doesn't have to enter acceleration rates. That gets calculated from the particular operating conditions. And this is just a snapshot of a screen in my software where you would enter information about the engine, basically the torque and the power and so on. A lot going on in the area of emissions and energy use in simulation. So there used to be kind of a disconnect. You had traffic engineers doing traffic simulation and estimating performance measures. And then you had environmental engineers figuring out what the emissions might be or the fuel consumption. But they were using a completely different tool. And what they used to do was take very coarse traffic data inputs. They might take daily traffic, for example, not even peak hour traffic or just one average speed and use that for their estimates. But we've come a long way. Now we're trying to integrate energy use and emissions output into the traffic simulation model. And again, this scenario I've personally done a fair amount of work in. And again, we have so much data now. Newer vehicles have the OBD port, the onboard diagnostics port that you can tap into with your computer and get a lot of details about the engine and transmission operating conditions. And so I've worked with some colleagues to develop some models based on those conditions with the powertrain to be able to estimate what the emissions output is and what the fuel consumption is. In vehicle trajectory analysis, this is an area that's getting a lot of focus right now. There's a lot of simulation tools out there. And a lot of the providers of the simulation tools will tell you, well, our tool can do this and it can do that. And it's modeling everything perfectly. But when you look at the trajectory data, again, you know, time step by time step, what's the acceleration, what's the velocity, what's the position and so on of the vehicles. Sometimes they look strange. So, you know, this is an area again where we're trying to look a lot more at really the very fine details of what's being done in the modeling to see if it really matches with reality. And in particular, this is an area that we're focusing on with calibration. So I'm showing this picture because this is kind of where I feel like we're at right now with microscopic simulation tools. This is a, those of you that are musicians probably recognize this is kind of a music production control panel. And there's so many dials, so many switches. And, you know, simulation can be a great tool, but it is, it's misused, it's abused so often. And, you know, when it comes to calibration, people just start twisting dials and moving knobs and hoping somehow that the measures in the simulation are going to match with what they measured in the field. The problem is sometimes you can get a lot of wrongs that make a right. You've maybe turned enough dials in enough different directions that you get things to match up. But a lot of those dials may really be in unrealistic positions. And you're only going to match for that one set of conditions. As soon as you change your conditions, forget it. It's not going to be realistic anymore. So this is a very challenging area. There's a lot of work being done with, with automated algorithms. And, and it just, you have to be careful with that. You really have to know what you're doing with that. Or you still can't really trust your results. Another thing that can, can make calibration challenging. So this, I just took this picture two days ago, three days ago. So how do you account for that in your simulation? How do you calibrate for that? It's not just Brazil though, that has these issues. This is Yellowstone Park in Wyoming. Just a random bison walking across the roadway. And sometimes you just see things that can be very challenging to replicate in your simulation. So we went on a driving tour a couple of days ago. And here's a, here's a little clip of something I thought, wow, this would really be a challenge to replicate in my simulation tool. Oops. I need to close the other window. So this was on the way, and forgive me if I mispronounced, to Oro Prieto a few days ago. So we've got the trucks over on the shoulder, which is interesting. And then as we get towards the top of this little slope, watch over on the left side of the roadway. Okay. Watch on the left. Far left. Blind curve coming up. Oh, just a bus coming the other way. So, a very challenging condition to try and replicate in simulation. So anyway, again, a lot of fruitful areas for research related to simulation in the future. So if you're into simulation, a lot of work out there for you to get involved in. And again, these are just some of the things going on, vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure communications, being able to replicate that within simulation, autonomous vehicles, accounting for other types of vehicle technologies, and just trying to increase the fidelity. Again, the level of detail, because again, with computing performance increases, we can start to look at things in finer and finer detail. And things like hardware in the loop, which is now kind of transitioning to software in the loop. And what I mean by that is before we might have taken a real traffic signal controller and connected it to our simulation and used the data from that signal controller within the simulation. But now we're seeing a lot of vendors basically implement their signal controller functionality in a software package. And now we can use that directly. OK. So just a few more slides that I'm going to end with here. And it's under the category of what I call things that make you go, hmm. OK. And, you know, this is an extremely small sample, but this is just a few things that, again, just make you shake your head. Now, if you've ever been to the United Kingdom and you're not, you know, not from there and you see a sign like this, you're probably thinking, oh, my gosh, how am I ever going to get out of here? So this is like the super roundabout. And so for the tourists, you know, they can get stuck in a roundabout like this for days. Because you've got like the inner circle rotating this direction, right? And then you've got the outer circle rotating this direction. And then you get like these mini little circles that slingshot you from one direction to another. So if you're not familiar with that, I think you could get trapped in there for quite some time. Crazy design. Um, disabled parking space, disabled parking space. And you always put a aisle in between so that if somebody has a wheelchair they need to get out of their vehicle, from one side or the other, they've got an aisle here. But some of you decide to park in the aisle and disable both disabled parking spaces. Same thing here. Just drives me crazy. Um, I realize, you know, moving, packing can be expensive. But this is just going a little too far with the duct tape. So don't duct tape things to your car if you're moving. So the boat originally was on the trailer. The truck rear-ended the trailer, put the boat on top of the truck. One more thing, a shameless plug for my textbook. So I got an email from Amazon. Everybody knows Amazon, right? Okay. So this is my textbook. And there's my name as one of the authors of the textbook. Well, Amazon sent me this email saying, based on your recent activity, we thought you might be interested in this. So I have at least one suggestion to their algorithm for identifying things to send to people. Check if the name that they're sending to might be also the name on the book. And then I just thought I would share this picture, because I got this from one of my Brazilian colleagues a few years ago. I'm not sure where it is. Um, but speaking of traffic congestion, that's some serious traffic congestion. Does anybody know where that is? Sao Paulo? Okay. Yeah. Okay, the end. And if you want to learn a little bit more about me, this is my website that you can go to. Thank you. Thank you Dr. Scott. e nós vamos fazer algumas perguntas e vou tentar traduzir algumas aqui, várias foram feitas aqui em inglês mesmo, e algumas perguntas em inglês para você, e eu vou tentar traduzir mais tarde, vamos lá. Os resultados sobre a pesquisa de automáticos públicos são em algum lugar onde podemos encontrar esses dados? Esse aqui. Ok, não sei o que eles significam de automáticos, se são os autônomos ou os autônomos, então se você quiser ir para o meu site e encontrar minha e-mail address, você pode me enviar essa pergunta, se você quiser ir para o meu site e encontrar minha e-mail address da minha e-mail, você pode me enviar essa pergunta e eu posso me enviar algumas referências específicas para me enviar para você. Obrigada. Obrigada. Vamos lá para o próximo, esse aqui. Sobre os autônomos veículos, Tesla tem realizado grandes resultados, como os mesmos modelos autônomos. Você vê que o Tesla está todo nesse sentido? Ok. Eu acho que entendo a pergunta. É sobre o Tesla e o que eles estão fazendo com respeito aos autônomos. E o que eles estão fazendo é muito impressionante. O motor que eu rodei foi quase totalmente autônomos. O que ele não poderia fazer, se você fosse o motor que fosse o motor, então, se você fosse um motor que fosse um motor que varia de mais ou wäre você? Então, se há um motor no frente, que começou a romper, então, você seria automátilha, mas você teria que ir atrás da velocidade de um motor que varia. E você did ter deimente 부탁ar a ver se você fosse o motor que varia, ou se você fosse apoiar a車 de para uma acima de toda ação. E eu sei que não temos muito tempo, mas eu vou tentar fazer isso para fazer um pouco – Um dos desafios que estamos enfrentando agora nos Estados Unidos é que temos tantos diferentes partidos trabalhando em autónomos de vehicles. Então, temos as pessoas construindo os vehicles themselves, como Tesla, Google, e algumas das manutenções de auto, como Ford e General Motors. Nós temos pessoas como eu, engenheiros de transporte, que estão tentando ver como esses vehicles vão impactar a nossa geração de tráfica operação. Nós temos o governo, a U.S.D.O.T., a Federal Highway Administração, que estão tentando figure out como regular o testamento de vehículos, ou, ultimamente, a operação de vehículos. Infantemente, agora, nós não temos muita coordenação entre todos esses partidos, e isso é algo que nós realmente vamos, ultimamente, se vamos ser sucessos em este effort. E, então, nós precisamos trazer todos os partidos que estão envolvidos em autónomos de vehicles para fazer a medida que temos uma coordenação de effortes, mas, sim, Tesla está fazendo um ótimo trabalho, mas, infelizmente, nós tivemos algumas trajetas com Tesla e Uber, também, e isso é parte da razão que precisamos mais coordenação, porque algumas delas estão fazendo diferentes coisas, e nós estamos encontrando flaws em algoritmos quando essas trajetas acontecem, mas, o mais que nós ajudamos, o mais que nós vamos nos ajudar, o mais que nós vamos ser, mas, muitas das empresas estão tentando manter as coisas secretas, proprietárias, como se chamam eles, e, no final, eu não acho que isso vai ser uma rota efetiva para ir. Uma ótima pergunta. Essa última pergunta que ele respondeu foi do aluno Thomas Prats. Eu estou esquecendo de falar o nome dos alunos. Essa pergunta é da aluna Luca. Você acredita que o futuro da transporte está na automação e automação dos alunos transportadores? Você confiaria em sua locomoção em um aluno autônomo? Uma outra ótima pergunta. Então, eu acabei de rodar na Tesla, que estava quase totalmente autônomo, mas foi um pouco desconcerto. Eu queria ter minhas mãos no seu carro, eu queria ter minhas mãos no seu carro, e o pedal, que é um sucesso muito difícil, para que eu tenha um braço. Então, eu estava muito nervosa, mas, ao mesmo tempo, o mais que eu vi que estava funcionando corretamente, o mais que eu tinha confiança em o que estava fazendo. Mas, é que vai ter tempo, e, você sabe, há muita talk sobre, wow, uma vez que nós temos um trafico que está 100% autônomo, nós vamos ter esses super high levels de capacidade, nós vamos ter carros que estão 90 mils por hora que estão apenas em cima, tipo como você tem em Brasil, agora. mas, você sabe, vai ter tempo para chegar lá, porque as pessoas não podem ser confortáveis, mesmo que a tecnologia pode fazer isso, as pessoas não podem ser confortáveis. Sim, isso é meio como um trein, mas com um trein, os carros estão conectados, estão em uma carreira fixada, as pessoas apenas têm um pouco mais confiança, eles se sentem um pouco mais mais com isso. Nós podemos chegar lá eventualmente, mas nós temos que começar mais lentamente, os carros podem ter que ir mais lentamente, os carros podem ter que ir mais lentamente, e nós vamos ter que ir mais lentamente, menos capacidade dessa forma. Então, isso vai ser um realmente interessante situação para lidar com. Mas eu estou ansitado para o futuro. Eu acho que, também, há pode ser um aumento de mudanças para o transporte de autônomo, especialmente para o safety. É só, como nós temos visto, 95% de todas as carros no roadway são humaneras. Então, nós podemos ter o humano de ação Não que ainda não haja falhas tecnologias, nós ainda vamos ter acidentes, mas devem ser um muito menos do que nós temos agora, por causa dos humanos. Obrigada. Só reconsiderando, porque eu falei que é a Luna Luca, é a Luna Luca, perdão. E a próxima, considerando que você teve uma experiência curta com nossas condições de tráfego, qual seria a questão principal e como poderia ser melhorado ou até deveria? Ok, quanto tempo temos? 20 minutos. Ok, desculpa, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Sim. Sim, ótima pergunta. Definitivamente eu tenho observado muitas condições aqui. Você sabe, e nós tínhamos essa discussão antes, sobre como importante a segurança é para as operações de tráfego. Infelizmente, isso é uma área, quando nós vemos isso nos Estados Unidos, quando as condições econômicas não são ótimas, e quando as condições de tráfego, os pedidos, que muitas vezes, eles ficam fechando para o que? Porque se os pessoal não acham que há nenhum problema pelo seu comportamento, eles vão só continuar fazendo isso. E então, a segurança é um problema que eu percebo aqui no Brasil. E isso acontece em todos os lugares, mas definitivamente é um problema aqui. O que a gente não tem que ficaria de tráfego. Eles gostam de forma mais do que. para um lado ou outro, ou apenas muito frequente mudanças de lane, isso sempre introduzindo mais fricção. Sim, e os lanes são um pouco mais mais, mas os carros são mais pequenos. Mas os carros, de novo, acho que os carros aqui são um problema maior do que os Estados Unidos, acho que eles são carregados mais forte, eles não são tão poderosos, e parece que você tem uma grande variedade de carros que estão lá. Nós não temos muita variedade de carros nos Estados Unidos, eles são mais regulados, e, como vocês já têm visto, não tem muito tempo em termos de carros de carros, para que realmente as coisas sejam bem. Os motores, interessante, eu vi isso em Athens, Greece, também, mas aqui os motores são mais agressivos, e, você sabe, na União, os motores não fazem isso, eles começam a fazer isso em California, mas é um problema muito mais que eles estão dirigindo entre os carros, então, você sabe, é ótimo para os motores, mas, em geral, eu não tenho certeza de que isso é um positivo para a operação de tráfica, geralmente. Então, são apenas algumas coisas que eu percebi, mas talvez depois podemos falar mais sobre outras coisas também. E a última coisa, do aluno Pedro, essa coisa. Can the signal for pedestrian that has a cut-down display be really better for pedestrian safe, sensing our motorcycle in Brazil? Are you aware of the time that the pedestrians have to cross a road and then their reaction time is slower than in that it is supposed? Sim, eu não tenho certeza de que eu entendo com essa pergunta. Sim, eu não tenho certeza de que eu entendo com essa pergunta. É sobre o segredo de pedestre, mas, especificamente, eu acho, como isso se relaciona com as motores, motores e motores e motores. E, então, eu não tenho certeza de que eu tenho uma resposta para você sobre isso. Então, em geral, sim, definitivamente, o segredo de segredo de segredo de segredo de segredo de segredo de segredo você pode me encontrar e nós podemos falar um pouco mais sobre esse tema. Ok, thank you. Gostaríamos de agradecer, então, pela palestra proferida pelo nosso querido Dr. Scott. Neste momento, nós gostaríamos de pedir a todos que entreguem, por gentileza, os aparelhos de tradução, que o nosso contrato está encerrando e a gente precisa devolver todos os aparelhos. Nós vamos dar continuidade à nossa noite com mais uma palestra. Thank you. Thank you. Thank you. Board. Sorry. Agradecemos a presença, então, do professor Dr. Scott Washburn pela importante contribuição no nosso evento. Dando continuidade às atividades dessa noite, convidamos o professor Dr. Renato Guimarães Ribeiro para proferir a palestra Ensaios sobre Mobilidade Sustentável para Regiões Periféricas. O professor Renato é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Engenharia de Transportes pela COP UFRJ. Atualmente é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, foi subsecretário de regularização de transportes, de regulação de transportes do Estado de Minas Gerais, assessor da presidência da BH Trans e da CMTC de Goiás. Tem experiência na área de gestão da mobilidade urbana, com ênfase em políticas de mobilidade urbana, planejamento da mobilidade urbana e operação de sistemas de transporte público. informamos que as perguntas a serem realizadas ao palestrante deverão sendo entregues à equipe de apoio nas laterais do auditório. Oi? Oi, foi todo mundo embora? É. Oi? Ah. Acho que eles estão cansados de me ouvir, né? Oi? Só faltou falar o nome do meu filho. Só vou passar aqui, que eu não preciso olhar para trás. Vamos começar? Ou eu espero um pouquinho? Ana, começa ou eu espero? Tá. O que foi? Obrigado. 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 Eu tenho que apontar para lá, não é? Oi. Parou aí? Oi. Eu tenho que pegar uma dafadora, que o meu é a saída. É, mas eu tenho uma dafadora. Você tem um T aí, não? Não, mas a saída de T aí, não é? Não, não é? Não, mas a saída de T aí, não é? Não, mas eu tenho uma dafadora. É, mas eu tenho um T aí, não é? Você quer ou não? Deu certo aí? Deu certo aí? Ou você quer trocar? Tá aberto. Não, duplicar. É. Não. É, estender. Melhor. Tem razão. Não sei se aqui é F7, não aqui é F4. A função F4. Duplicar, né? Estender. Vamos lá. Só fazer uma pequena troca de equipamentos aqui. Bom, boa noite. Antes de começar, eu queria contar um pouquinho da história deste ensaio. Na verdade, isso surge em 2002. 2012, quer dizer, quando a gente vai sediar a Rio+, certo? Ou seja, havia uma decisão depois de 92, ou seja, da conferência da Rio 92. Em 2012, a gente cedia a Rio+, 20. E houve uma provocação, na época eu estava na COP, houve uma provocação do Ministério da Cidade, que a gente fizesse algum estudo para o Ministério levar, na reunião da Rio+, sobre a sustentabilidade, sobre o que seria sustentabilidade, como é que o governo via sustentabilidade. E aí, durante esse processo, eu, o Rômulo e o Matheus discutimos muito essa questão, e este ensaio é um desdobramento dessas discussões que demandaram mais ou menos uns seis meses de relatório e de produção de projetos. E, efetivamente, eu acho que tem duas coisas muito ricas nesse estudo, e acho que servem muito para demonstrar o que a gente fala com os alunos e, mesmo nos nossos encontros diários, da multidisciplinaridade do curso de engenharia de transporte. Acho que esses ensaios, para sair, eles se apoiam em dois conceitos que não pertencem à engenharia de transporte, ou seja, uma é um conceito de economia e que só foi possível por que o Matheus estava nesse grupo, que era o conceito da CEPAL, de economia nos países periféricos, e o outro é o conceito de sustentabilidade também, que não pertence à nossa área de pesquisa. Enfim, esse é o artigo, ou seja, e aí eu vou, para apresentar ele, eu vou definir, ele tem três áreas muito claras, três ou quatro áreas muito claras. Uma, primeiro, que é apresentar o conceito da CEPAL de economia dos países centrais e países periféricos. No segundo, é os conceitos de sustentabilidade. E, posteriormente, a gente vai linkar isso para a mobilidade e tentar entender isso, como se aplica e quais são os princípios disso para a gente aqui nas regiões periféricas. E aí, o que a gente está buscando aqui é que vocês entendam quais são as disparidades estruturais que nos levam a crer que nós não temos que replicar o que os países centrais têm feito em termos de mobilidade urbana, que nós temos nossas diferenças e que, devidas essas diferenças, nós temos que tomar cuidado com os projetos que nós vamos aplicar e que não vão ter a mesma eficiência e eficácia de quando aplicado lá fora. Uma coisa importante, acho que certamente muitos de vocês já ouviram falar, é a fala do Mujica, na abertura do Congresso da ONU, que ele fala que nós somos do Sul. E ser do Sul não é uma questão de inferioridade, é uma questão de diferença. E, por sermos diferentes, os caminhos que a gente vai trilhar para atingir o desenvolvimento é diferente dos caminhos que os países desenvolvidos trilharam. Então, tenham isso em mente. Nós não somos inferiores aos demais países, só somos diferentes e vamos trilhar caminhos diferentes para chegar onde eles estão. Certo? E é nisso que se sustenta todo esse discurso. Bom, e aí eu acho que vem um primeiro conceito muito importante, que é o conceito da Cepal, que difere dos conceitos postos pelos demais países, pelos outros centros de estudos econômicos, que é que divide a economia em dois projetos muito básicos, as economias dos países centrais e as economias dos países periféricos. Bom, e aí acho que tem dois economistas maravilhosos que discutem isso. Um é o Prebsch e o outro é o Celso Furtado. O Celso Furtado é brasileiro. E ele tem uma concepção muito clara, que é que nós somos estruturalmente distintos dos países centrais. A nossa estrutura organizacional, a nossa estrutura fundiária é muito diferente daquela estrutura que os países centrais possuem. E nós conseguimos, através desse conceito posto pela Cepal, transformar isso e levar isso para a mobilidade urbana e começar a distingui-las, essas disparidades, essas divergências, nos dois modelos de sistemas, nos dois países. Então, o objetivo nosso aqui é discutir essas diferenças e aplicá-las ao princípio da mobilidade urbana. Mas quais são essas fundamentais diferenças? A nossa estrutura de exportação, nós, dos países periféricos, é completamente distinta dos países centrais. Nós exportamos commodities, matéria-prima. Eles exportam material pronto para consumo. Nossa estrutura fundiária é completamente diferente da dele. Nós temos grandes propriedades, grandes propriedades de terra e grandes produtores agrícolas, que movem a economia desse país. Nós temos um processo de industrialização completamente distinto dos demais países centrais. Tirando o Brasil e talvez a China, todos os demais países periféricos possuem uma economia incompleta, um parque industrial incompleto, o que nos permite produzir tudo aquilo que é necessário para o consumo da sua população. Então, essas estruturas completamente divergentes e com estruturas profundamente discordantes é que nos leva a crer que não há como replicar os modelos de desenvolvimento dele nosso. Ou seja, dizer que temos que ter alguns princípios que lá funcionam, aqui não funcionam. Isso, economicamente, o pessoal da CEPAL demonstrou muito claro através dos estudos de PREVS e do Celso Furtado. O que nós estamos fazendo é levar isso agora para o conceito de mobilidade. Bom, mas antes de aplicar isso em um modelo de sustentabilidade, eu queria resgatar quais são os princípios da sustentabilidade. A sustentabilidade não é salvo, um micro leão dourado, e não é apenas ambiental. O primeiro ponto importante é dizer que nós temos dois... A sustentabilidade se divide em sincrônica e diacrônica. Diacrônica é exatamente aquilo que eu tenho uma responsabilidade de passar para a minha geração futura as mesmas condições de sobrevivência que eu tenho hoje. Ok? Ou seja, a geração futura tem que ter a mesma condição de reprodução e de viver nesse planeta como nós temos hoje. Essa é a função diacrônica. Qual que é a sincrônica? Que nós temos que garantir no momento presente condições de equidade, satisfação e solidariedade entre todos os seres humanos. Correto? Esses são os princípios da sustentabilidade. Bom, e isso se apoia em cinco pilares. Sartes fala em cinco, tem gente que cita sete. Eu gosto de Sartes, estou trabalhando com cinco pilares fundamentais. O primeiro pilar, então nós temos aí social, ambiental, territorial, econômico e político. São os cinco pilares da sustentabilidade. O pilar social me diz que é o seguinte, que eu tenho que reduzir as disparidades nas oportunidades e em um desenvolvimento mais inclusivo do que o que nós existimos agora. Nosso desenvolvimento tem que ser inclusivo e as disparidades têm que ser minimizadas. Esse é o pilar social da sustentabilidade. O ambiental me diz o seguinte, que em suas duas principais dimensões, o ambiente deve ser fornecedor de recursos naturais, espaço para gestão e reaproveitamento e reciclagem. Ok? Bom, quando eu falo do territorial, ele foca na distribuição espacial dos recursos das populações e das atividades. Ou seja, nós temos que buscar, ao longo de todo o espaço, distribuir recursos, populações e atividades pelo planeta. O econômico. Condizente com o desenvolvimento, eu estou garantindo que seja equitativo, seja igualitário entre todos os povos do mundo. E, por fim, o político, que me diz que nós precisamos da sociedade democrática, representativa e inclusiva. Acho que esse está sendo mais complicado atualmente, mas tudo bem. Esse é um dos princípios da sustentabilidade. Ok? Bom, quando nós falamos sobre mobilidade urbana sustentável, nós devemos trabalhar em sintonia com esses elementos que nós dissemos anteriormente, com aqueles cinco pilares e com aquele princípio do sincrônico e diacrônico. Que nós temos que ter, então, um serviço que seja ecologicamente sustentável, ecologicamente correto, fornecido em condições de igualdade e economicamente equitativo. Bom, tanto para agora quanto para as futuras gerações. Bom, dentro desse princípio, vamos pensar nesse... Preste atenção naqueles cinco pilares iniciais da sustentabilidade. E vamos pensar isso nas cidades centrais, como é que ele se configura. Como é que se configura a mobilidade nas cidades centrais? O que nós temos é o seguinte. Se nós formos pensar em Europa, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma seguinte questão, ou seja, houve uma forte, em função da limitação de recursos, um forte desenvolvimento de transporte coletivo. Posteriormente, as cidades, a partir da década de 1980, começaram a inflar em grande quantidade na questão do deslocamento por automóvel. e favorecendo ele de forma abrupta nas suas intervenções e nas suas ações de gestão pública. Qual que era o princípio na substituição desses modos de transporte? Era um princípio básico que o novo é sempre melhor que o antigo. Então, não adiantava muito a discussão de que, olha, o transporte coletivo é mais sustentável, é mais saudável, mesmo porque o conceito de sustentabilidade não era comum na década de 1980. Então, não adiantava muito o princípio de caminhadas a pé, bicicleta e automóvel, caminhadas a pé, bicicleta e ônibus, porque o novo era o automóvel. E isso cativou a sociedade até chegarmos agora na década de 1990 e 2000, onde há uma reflexão novamente e se volta para isso. O problema de congestionamento são em todos os países europeus. Pasmo em vocês, a Holanda tinha congestionamento. A Holanda não andava de bicicleta. A gente conhece a Holanda aí, o país das bicicletas, isso é uma realidade hoje. Não era uma realidade na década de 1980. A Inglaterra teve problemas sérios. Bom, para se ter uma ideia de como é que isso é grave, a gente fica falando das maravilhas nos países europeus, mas está aí a distribuição de emissão de gases de efeito estufa. Mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa provocadas pelo transporte nos países centrais são oriundos de automóvel. Enquanto nos países periféricos, aí tem um exemplo da China, automóvel é responsável por apenas 30%. Menos de 30%. Sendo que o caminhão pesado, que é quem transporta a carga, é responsável por o quê? Próximo a 40%, 50% da emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, o que nós estamos falando é que lá, efetivamente, há que se combater nos países centrais o automóvel particular observar as emissões de gases de efeito estufa e o caso decorrente do excesso de automóvel sempre é segurança no trânsito e saúde pública. Elevam... Aguimar não vai me deixar mentir, né, Aguimar? Então, é uma das preocupações, tanto que nós estamos na década da segurança do transporte. E que eles têm trabalhado exaustivamente para zerar ou para reduzir o número de mortes de acidentes por trânsito. Então, o que eles observam hoje lá é isso. Precisamos existir em caso de efeito estufa, precisamos reduzir o papel do automóvel particular nos deslocamentos urbanos e a segurança no trânsito e a saúde pública. Bom, não há indícios nos países centrais de disparidade de acesso à oportunidade das gerações atuais e futuras. Ou seja, exclusão social por meio de transporte não é um aspecto relevante nas políticas públicas e nem é detectado nos países centrais em grande quantidade. Ou de forma significativa. As externalidades provocadas pelo transporte individual são os principais elementos nas discussões, nas gestões públicas, nas políticas públicas implantadas na Europa. O objeto é uma mudança na matriz de transporte e o uso de diferentes modos de transporte. Ou seja, tenho que diversificar minha matriz de planos de transporte, tenho que incentivar o uso de automóveis e bicicletas, porque eu preciso reduzir a gás de efeito estufa e os impactos do congestionamento. Bom, do outro lado reside nós, países periféricos. E aí, aqui o nosso cenário é diferente, nós temos incluídos e excluídos. E deixando claro, como diz Prebsch, como diz o Furtado, isso não é uma relação de inferioridade, não é um estágio de inferioridade, tem incluídos e excluídos na mobilidade urbana nesse país. Resultando da absorção do padrão de viagens utilizado nos países centrais. Como nós, até agora, reproduzimos o que os países centrais dizem que são melhores, acabamos acirrando a exclusão social. Como na década de 1980, todo mundo comprou automóvel, e na década de 1990, 2000, todo mundo comprou automóvel e passou a andar de automóvel. Todo mundo saiu do transporte coletivo, reproduzindo padrões de consumo das sociedades dos países centrais. A consequência é um estágio de estagnação no transporte coletivo e com conformação de uma população de usuários cativos, que é isso que nós sempre discutimos nos estudos de transporte coletivo. Bom, quer ver isso mais claramente? Está aí. Essa é uma pesquisa da NTU de 2006, se alguém pegar minha tese de 2014, nós temos dados lá da aldeia de Belo Horizonte, não é diferente disso. Se eu pegar por classe social de A a E, a quantidade de pessoas que se deslocam todos os dias reduz drasticamente em função da classe social. raramente ou nunca chega a atingir 30% nas camadas mais baixas da população. Quando se discute, se nós pegamos um outro estudo feito pelo ITrans, era ITrans, Carla? Instituto? Acho que era. Se nós pegamos o ITrans, nós vamos ver que tem pessoas que saem para trabalhar no Brasil três vezes por dia, por semana, porque ele não tem dinheiro para trabalhar os seis dias da semana. Ele não consegue pagar a tarifa para ir trabalhar todos os dias. Então, ele sai para trabalhar três vezes por dia, por semana. Ok? A consequência está clara nesse relatório aqui feito em 2006. Mas, mais do que isso, este é um gráfico de comprometimento da renda com o rendimento do salário. Enquanto um cidadão que ganha um salário mínimo compromete 53% da rede dele com deslocamentos urbanos, a classe A brasileira compromete 0,5% da sua renda. Mas não precisamos ir lá, não. Olha, você vê a classe C aí, que ganha entre dois e cinco salários mínimos, está comprometendo 10% da renda. Ou seja, cinco vezes menos que as camadas mais próprias da população. Então, o nosso problema aqui é hoje, é outro. O ensaio entende que a aplicação da cartilha dos países centrais na situação nossa de periferia está condicionada a quebra de dois parâmetros que não conseguimos resolver. Um é que continuamos reafirmando a exclusão e a imobilidade da população. Não conseguimos quebrar esse ciclo vicioso. E, ao mesmo tempo, que nós temos um impacto da mobilidade dual sobre o uso da cidade. Ou seja, uma disputa ferrenha por espaço viário entre carro e transporte coletivo, que, na maioria dos casos, o carro tem superado essa disputa e adquirido mais espaço. Bom, entender esse caráter dual e compreender isso entre o centro e a periferia mostra que a proposta de mobilidade sustentável dos países centrais não é capaz de gerar desenvolvimento e de combater a exclusão social no nosso país. E nem resgatar essa população da exclusão. Neste caso, essa estrutura socioeconômica que nós vivemos aqui limita o processo de revalorização do transporte coletivo, que nós não temos conseguido aconçar, e, consequentemente, a formação de uma matriz de transporte sustentável deve ser voltada, nos casos de nossos países centrais, periféricos, para a inclusão das camadas de menor renda e não para combater os efeitos de gases de efeito estufa. Ok? Bom, dentro disso, eu acho que nós chegamos a três, vamos dizer, ações principais, ou seja, um é melhorar a qualidade dos deslocamentos na atual situação, alocar viagens que são realizadas em dissonâncias com a característica dos modos, e programas de inclusão econômica e social, ou seja, distinto do que tem, nossos objetivos são bem diferentes, ou seja, nós temos que melhorar a nossa qualidade de deslocamento, principalmente os modos de transporte coletivo, nós temos que buscar a realocação de viagens para modos coletivos, a pé e bicicleta, não com o princípio de redução de gases de efeito estufa, mas, sim, com o princípio de que precisamos privilegiar o transporte coletivo para garantir a inclusão social, e nós precisamos que nossos programas de inclusão econômica e social referendem à questão da mobilidade urbana e dos praspetos das cidades dos cidadãos excluídos. Nesse sentido, a formação de uma matriz de transporte sustentável deve se considerar ações voltadas para a inclusão das camadas de menor renda e não nos outros focos que são a emissão de gases de efeito estufa. Obrigado. Aplausos Aplausos Tem perguntas? Não? Tem? Olha que está mais bonito, hein? Neste momento, nós vamos passar para as sessões de perguntas. Aplausos Alguém tem alguma pergunta para poder fazer? Para o professor Renato? Não, obrigado. Oi? Pode falar. Não estou te ouvindo. Fala no microfone. Fala no microfone. Fala no microfone. Fala no microfone. Aplausos 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 Por que que ele não opera? Porque eu não tenho um operador. Não é porque o Rio está em calamidade, não. O Rio está em calamidade e o metrô está funcionando. Porque ninguém discutiu os princípios daquilo. É um projeto de inclusão social. Você quer um projeto claro? O Vilas e Favelas foi implantado em Belo Horizonte até 2002. Desde então, nós não temos nenhuma nova linha. Era um projeto de inclusão social. Isso faz parte das políticas? Não. Tem meia página sobre Vilas e Favelas do Plano Diretor de Belo Horizonte. Um já está sendo desenvolvido, Alice. Um já está sendo. O outro é que não. Um já está sendo. Preocupar com o meio ambiente, assumir os compromissos que nós temos com a agenda de Paris, isso aí já está sendo cumprido. Nós estamos lá. A implantação dos BRTs, os compromissos com a política do Proalco, isso está sendo assumido aqui pelo país. Do biodiesel, todos esses compromissos estão sendo assumidos. De colocar ônibus elétrico na matriz do transporte coletivo. Mas os compromissos de subsidiar a tarifa do transporte coletivo, de garantir equidade na cidade formal e informal, não há. O outro compromisso está assumido, está sendo feito. Está sendo criado, está sendo tocado. O outro não tem. Se as agendas podem ser compatibilizadas, podem. Mas, primeiro, eu tenho que decidir que eu quero assumir isso como compromisso na sustentabilidade. Isso não está sendo feito nas políticas públicas. Ok? Que é possível? É, muitas vezes é. Mas ninguém põe isso na conta. Se não funcionar um ônibus elétrico, quem paga a conta? Quer que eu te diga? Você já sabe. O usuário vai pagar a conta. Alguém tem dúvida? Vai para a tarifa. Alguém falou que vai subsidiar ônibus elétrico se ele não funcionar? Eu não vi nenhum discurso disso. Vai para a tarifa. Isso é inclusão ou exclusão social? É responsabilidade de reduzir gás de efeito estufa. É importante? É. Mas quem dá garantia do risco? Não há garantia do risco em regulamentação, contratos e editais de licitação de transporte coletivo. O risco quem paga é o usuário. Na tarifa. Na boca do caixa. Próxima pergunta. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Cunha. Sou graduando de engenharia de transportes. Renato, ficou muito claro ali nos gráficos que você demonstrou o impacto que tem o valor da tarifa, o valor do transporte, para o usuário que tem uma renda menor. Do ponto de vista mais macro, você acha que a grande dificuldade de atingir a modicidade tarifária, que principalmente as classes menos favorecidas teriam um acesso melhor ao transporte, se tornaria mais acessível, é uma dificuldade meramente política? Só falta a vontade política de fazer isso, promover esse modelo de financiamento hoje, que é basicamente só tarifa? O que você acha que está faltando? Obrigado. Eu acho que tem dois pontos. A exclusão não se dá apenas por uma tarifa mais alta. A exclusão se dá também porque eu não tenho a mesma condição de acesso na cidade informal que eu tenho na cidade formal. Eu não tenho nas favelas, nas vilas desse país, a mesma condição e qualidade de serviço que eu tenho na cidade formal, nos bairros estruturados. Esse é um primeiro aspecto da exclusão, não é só tarifa. Ou seja, algumas vilas e favelas em Belo Horizonte eu tenho um transporte coletivo. Se eu for em Medellín, eu tenho um transporte coletivo, eu tenho cabo e tenho um programa parecido com vilas e favelas. Se eu for em Bogotá, eu tenho cabo. Se eu for em Cali, eu tenho cabo. Ou seja, em algumas cidades eu tenho. Mas isso não é uniforme. Então, a primeira coisa é que eu preciso garantir na cidade informal a mesma condição de acesso à cidade informal. O outro ponto é a tarifa. Eu não preciso dar subsídios transversais como eu dou hoje. Aí o Guilherme pode falar até melhor que eu. Ou seja, um idoso com 65 anos tem gratuidade. Não tem? Independente do seu quesito de renda. Um desempregado não tem gratuidade. Não tem nem no programa dele Vale Transporte. Concorda? Como é que ele vai sair para buscar emprego se aquilo compromete 53% da renda dele? 20% da renda dele. Ele vai pagar a despesa de casa ou vai buscar trabalho todo dia? Ele vai pagar a despesa de casa ou ele vai buscar qualificação profissional? Cara, ele não consegue nem comer. Então, dizer que nós precisamos de tarifa zero, esquece, os impactos disso é muito mais grave. Dizer que a gente pode subsidiar a tarifa, bom, nessa crise que nós estamos no mesmo momento pleno, nós não tínhamos direito para subsidiar a tarifa de uma forma geral. O único que conseguiu fazer isso foi São Paulo. Bom, São Paulo é o terceiro maior orçamento, a cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento do governo brasileiro, dos governos brasileiros. Minas tem menos orçamento que o município de São Paulo. Bom, eles conseguiram fazer, e os demais? Não conseguem. Então, o que nós temos que pensar é uma política de tarifa que inclua os excluídos. Então, eu posso ter uma política de tarifa que não seja por classes, e sim por condições de renda. Um aposentado que ganha um teto da Previdência ou um aposentado que ganha um salário de desembargador tem o mesmo direito de acessar o transporte coletivo gratuito. e acessam. Está errado. Ok? Mais alguma pergunta? Fred, pergunta sua não vale. Boa noite. Não, meio que um comentário também, que é o seguinte. todo o problema que você está levantando aí, de periferia, todos os estudos que nós fazemos, transporte, eu reparo que, se nós não diminuirmos o custo do transporte também, ele não consegue atingir, realmente não atingir nada. E é um conjunto de coisas, que hoje eu vejo que é uma briga danada. É solicitado o ônibus elétrico já em alguns locais. Vocês têm noção de quanto custa um ônibus elétrico? O ônibus elétrico, hoje, no Brasil, custa três vezes o preço de um ônibus normal. Então, está faltando uma política também. Se não tem dinheiro, pelo menos desonera. Desonera um pouco de algumas coisas para poder atender o ambiental. E também, sempre na revisão da rede, eu falo assim, tem que ter linhas curtas, atendimentos menores para fazer aquelas pessoas que estão na periferia, elas poderem circular. Hoje, elas não circulam por quê? O cara vai pagar 4,5 para andar pouco, ele não quer, ele precisa de uma linha menor, uma tarifa mais baixa, que faça ele sair do local. E isso aí é um conjunto de coisas. Eu sempre falo nas minhas aulas assim, está nas nossas mãos o futuro, de decidir tomar boas decisões para o transporte, porque as políticas antigas já não estão mais servindo para nós. O pensamento anterior que nós estamos... Você vê aí esse caso do... A maioria da população é dois salários mínimos para baixo. Então, eles são os maiores prejudicados da condição do transporte. Só completando essa fala, Fred, Vale lembrar o seguinte, a incerteza dos transportes do ônibus elétrico não é o veículo em si, é a bateria. Uma bateria custa uma vez e meia o valor de um ônibus zero. Só o conjunto de baterias. E não tem financiamento, é à vista. E não tem leasing, e não tem garantia. Garantia de 5 anos, eu quero que um ônibus dure 10, 15 anos, e não tem leasing, é pagamento à vista da bateria. Nem financiamento, porque ele não é finanizado. Então, nós estamos discutindo... A bateria eles não produzem no Brasil, ela é importada. Agora eles estão alugando. Menos mal, mas eu vou pagar o aluguel, ao invés de eu pagar o custo. Então, eu vou pagar o aluguel e mais o custo da energia. Então, começa a ficar uma situação complicada. Eu acho também que dizer simplesmente que nós temos que fazer subsídios, acho complicado. Em 2013, teve junho de 2013, o governo federal foi lá e tirou PIS, COFINS, não foi? E o CGO. Bom, matamos os órgãos gestores e acabamos com a contribuição para o trabalhador. Essa foi a ação do governo. Não foi? BH Trans sofre até hoje com o fim do CGO. Vamos ter claro isso. Como todos os outros gestores de transporte público nesse país. Em quatro anos, esse dinheiro já foi comido pela queda de demanda do transporte coletivo. Se nós pegarmos e compararmos o preço da tarifa naquela época, traçar a linha da inflação e traçar a linha do crescimento do preço da tarifa, esse dinheiro foi engolido pelo sistema. Ah, foi porque o empresário é sacana? Não. Porque a regra de risco não é clara. Quem paga a perda de demanda é a tarifa. Não há risco, gente. Qualquer outro negócio, qualquer outra disputa pública que eu tenho, eu tenho um risco. Qual que é a parte do operador? Qual que é a parte do gestor? E aí vão ter claro. A culpa não é só do operador. A culpa é do gestor. Qual é o compromisso que foi feito pelos gestores públicos nesse país de implantar corredores de transporte durante o período de concessão? Nulo. Ninguém assume compromisso nesse país, na hora que vai licitar, que eu tenho que pôr tantos quilômetros de BRT ou BRS. Que eu tenho que melhorar a eficiência da rede ao longo desse período em tantos porcento. Tão pouco os operadores assumem o risco de queda de demanda no nível simplificado ali dentro. 5% para mais ou para menos é um problema do operador. Não põe isso na tarifa. Quem assume isso? Ninguém? Bom, então é um jogo de facilidades que o risco é do usuário. E aí põe mais risco. Enfia o transporte, o ônibus elétrico. Está tranquilo. Vai para a tarifa. Ou então faz como fizeram no último ano, não dá tarifa e reduz 15% a 20% de demanda. De oferta. Eu não dou tarifa e reduzo 15% de oferta. Não deu na mesma. Não? Eu continuo tendo o mesmo custo. Se eu reduzir o que eu estava ofertando, não dei aumento, mas também tirei a qualidade. Ou seja, o cara comprou a moto. E aí influi no trânsito. Mais alguma coisa? Vamos lá? Mais perguntas? Encerramos por aqui. Encerramos. Agradecemos ao professor Renato pela palestra e pela contribuição. Obrigado. Gente, eu queria parabenizar antes aqui, porque eu não vou ficar para o final, os organizadores do evento. Acho que não pude estar aqui todos os dias, estava com compromisso com a Degrade, mas tive informações, foi maravilhoso. Queria parabenizar a Carla. Onde é o Aguimar? Aguimar. Pedro. Quem mais que era da comissão? Hã? Priscila. Helena. Ana Carolina Reis, que está aqui. Douglas, Ian e Camila. Gente, obrigado pelo evento. Parabéns por ele. Mas eu tenho um compromisso importantíssimo agora, devo estar levando broncas em casa. Hoje é aniversário do meu filho. Deixei lá pelo menos cantar um parabéns para ele. Obrigado, gente. Boa noite. Bons finais de trabalho. Dando continuidade às atividades dessa noite, convidamos o professor doutor Guilherme de Castro Leiva para proferir a palestra sobre redes de centralidades em planejamento de transportes. O professor Guilherme é graduado em arquitetura e urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em demografia pela face CDPLAR da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado em engenharia de transportes pelo PETCOP UFRJ, tem experiência na área de urbanismo, com ênfase em demografia e planejamento de projetos do espaço urbano, atuando principalmente nos seguintes temas, habitação e política e planejamento de transportes, atualmente é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Informamos que as perguntas a serem realizadas ao palestrante deverão ser entregues à equipe de apoio nas laterais do auditório. Boa noite. Agradecer à organização pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco para vocês. Eu acho assim, fica até sem graça depois que o professor Washburn tem uma fala apresentando um contexto, apresentando novas tecnologias, depois o professor Renato também apresentando sobre essa questão de mobilidade urbana sustentável, essa questão de inclusão social. Eu vou tentar, na verdade, eu acho que, de certa maneira, faz alguma interface com o que foi discutido, do que ele colocou, e também, principalmente, abre novas vertentes para análise, vamos dizer assim, do transporte, em relação ao que é, principalmente, transporte e uso do solo, que é o que eu vou estar dando o maior enfoque aqui. Então, como eu falei, a mobilidade e o uso do solo nas metróporas brasileiras, nós temos um processo, hoje, que é marcado pelo conceito do que nós chamamos de espraiamento. Nós temos as nossas cidades, elas cresceram em território, a mancha urbana se estendeu, só que ela se estende de uma forma, igual eu já estava falando de periferias, o professor Renato chegando a falar de questão de periferias, de uma forma insustentável. Ela cresce sem preocupação e sem a oferta de serviços e infraestruturas. E isso, logicamente, vai gerar um custo maior, o que vai, muitas vezes, impedir que nós obtenhamos, na verdade, um transporte que seja inclusivo, mas que também pense nas questões ambientais, esteja associado a tudo isso. Então, quando eu estou falando de espraiamento urbano, eu estou falando de um modelo que é diferente do modelo americano, que é diferente do modelo europeu, que, quando você tem a expansão da mancha urbana, há uma descentralização de atividades na cidade. As atividades, principalmente os postos de trabalho, os centros de comércio, se deslocam junto com essa população. E essa população, como foi a pergunta do Fred, colocou ali, ela tem um deslocamento curto para essas outras centralidades. Isso diversifica e torna mais complexo o sistema, a rede, o serviço de transporte, mas também isso reduz distâncias, reduz tempos de viagem e aumenta a acessibilidade e aspectos relacionados a diversos modos de transporte, principalmente os transportes ativos, que é andar a pé, bicicleta e tudo mais. Então, você faz deslocamentos de curta distância para atender a esses locais. Mas o nosso modelo é diferente. Ele é um modelo que se mantém a centralização das atividades. A grande parte da população se desloca, e é diferente também, porque a população que vai para a periferia é a população da periferia, não são os suburbs, não são os subúrbios americanos, que é uma população de classe média, que tem acesso ao automóvel. Não, é uma população de baixa renda, que, na sua grande maioria, é dependente do transporte coletivo para se deslocar. Então, isso levo, retiro do problema das áreas centrais, levo essa população para lá, mas eu mantenho a necessidade dessa população realizar constantemente seus deslocamentos em direção à área central. Então, isso vai, de certa forma, nos levar a buscar constantemente, isso é uma coisa importante, melhorias. Qual é o objetivo? Por exemplo, eu vou para o centro, me afasto do centro, o que eu vou fazer? A minha viagem que eu fazia em meia hora, agora eu faço em 45, uma hora. O que eu vou buscar? Investimentos para quê? Para que aquela viagem de 45, uma hora, volte a 30 minutos. Aí, depois, o que eu vou fazer? Essa população vai tender por valorização, melhoria da acessibilidade e ir para mais distante. Quando ela for para uma região mais distante, o que eu vou ter que buscar? Aquela viagem que eu conseguir voltar a 30 minutos, eu vou voltar agora não para uma hora e 45 minutos, mas para uma hora e meia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer grandes investimentos para fazer com que aquela pessoa faça aquela viagem, agora não mais em meia hora, mas que pelo menos em uma hora ela consiga fazer. Então, na verdade, eu estou fazendo aquele negócio, o cachorro correndo atrás do rabo. Cada vez mais eu estou buscando tecnologia para aumentar a velocidade, reduzir tempo, sendo que o pensamento que está nas cidades europeias, o pensamento que está em volta não é isso, é você encurtar as distâncias. Porque quem teve na palestra que o professor Romulo Rico da COP veio aqui dois meses atrás, viu assim, o metrô, operando bem, ele opera bem a 56 km por hora, 60 km por hora. Ou seja, passou de 60 km de distância, o metrô vai ser ruim do mesmo jeito, ele vai demorar uma hora. Então, assim, eu tenho que ter isso em mente e pensar a cidade e o transporte dessa maneira. Então, esse modelo, ele mantém essa centralização das atividades e ele é caracterizado por uma baixa densidade, o que traz problemas, igual... São alunos aqui, já ouviram isso várias vezes. O que acontece? Eu ofertar transporte de massa, de alta capacidade, em uma região de baixa densidade, naturalmente, esse transporte vai ser deficitário. pelo menos em aspectos econômicos. E, quando ele começa a ser prejudicado em aspectos econômicos, eu começo a prejudicar a qualidade, porque eu começo a ter uma frequência menor, eu começo a tratar isso com outras características, reduzindo a qualidade para reduzir o custo. Então, isso vai, gradativamente, trazendo seus problemas. E, naturalmente, esse modelo de cidade, já que o transporte coletivo é ineficiente, eu vou estar estimulando o uso do transporte individual motorizado. O uso do carro, que teve um grande acesso ao automóvel nos últimos dez anos no Brasil, e, recentemente, a questão da motocicleta. E isso, naturalmente, quando eu valorizo, crio um modelo de cidade, eu vou precarizar o transporte coletivo, criar essa, como já comentei, uma crescente perda do tempo dos deslocamentos. Então, assim, agora é 30 minutos, depois eu vou melhorar, aumentar a velocidade, vou passar 40, 50 e assim sucessivamente. Uma desumanização do espaço público é engraçado. A gente tem uma ideia de que cidades não densas, cidades de baixa densidade, elas têm muitas áreas verdes, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter espaço entre elas, mas ela é desumana. Porque essas áreas verdes, as pessoas não são preparadas, os deslocamentos não são organizados para as pessoas acessarem essas áreas verdes. Porque as áreas verdes são áreas de lazer, acessadas por quê? Transporte coletivo, transporte ativo, e não por transporte individual motorizado. Então, é uma mentira de você estar ali e achar que você, na hora que você olha no mapa, você vê o verdinho da grama das habitações e tudo mais, mas achar que aquilo é uma oferta de área verde para a população. O que não é. Porque você vai chegar, por exemplo, em Nova Iorque, a quantidade de área verde utilizada e disponível para a população é muito maior que qualquer cidade brasileira. Apesar de a gente falar assim, nossa, a gente tem muito verde no Brasil. Mas você vai chegar em Nova Iorque, a quantidade de área verde disponível para lazer é muito maior. E ela tem uma área de altíssima densidade. Então, você vai ter uma desumanização desse espaço, porque a cidade é feita para deslocamento a pé, eu estou lembrando aqui, quem esteve aqui presente, na apresentação da Renata ontem, quando ela mostra dois exemplos de cidade. Um era Copenhagen e o outro era Brasília. Na foto aérea, Brasília é muito mais verde, muito melhor do que Copenhagen. Na hora que você vê Copenhagen, é muito mais humana do que Brasília. Então, esses aspectos têm que ser considerados na hora que eu estou pensando no desenvolvimento da cidade e o transporte com relação a isso. Aumenta o número de acidentes, logicamente. Então, está aqui Carla, Elievan, o professor Rochibano. Quanto mais eu invisto em modelos de cidade para o transporte individual, maior é o número de acidentes. Inevitavelmente. E o custo do acidente sobe absurdamente, porque nós não contabilizamos. Eu falo que nós não contabilizamos. Nós sabemos que não contabilizamos isso. Nós avalimos o custo do acidente só daquele momento, mas nós não sabemos o custo hospitalar que aquilo gerou, o custo de produtividade que aquilo gerou. Então, isso aumenta consideravelmente. E, logicamente, uma segregação socioespacial. A população de baixa renda eu vou colocar na periferia. Mas, por sorte, o Brasil apresenta condições um pouco de... Nós desenvolvemos tecnologias nossas. Hoje já estamos falando de centriferias. As nossas periferias, pelo próprio desenvolvimento dela, a própria população, a circulação de bens ali, que muitas vezes, de maneira informal, estão ali estabelecidas, estão tornando áreas periféricas em centros regionais. Com a ajuda do poder público, nenhuma. De uma forma natural, pela própria informalidade do próprio brasileiro. Quando nós vamos ver ali... Muitas vezes, o professor Walsh Barney colocou para simular a via no Brasil. Então, muitas vezes, nós esquecemos, e talvez isso seja interessante, nós falamos assim, 90% dos acidentes são culpas humanas. Mas nós esquecemos que o humano só foi... Ele só cometeu aquilo porque nós não demos, muitas vezes, condições para ele trafegar da forma correta. Então, há um caminho de ida e de volta nesse sentido. Culpar o ser humano é muito cruel, porque só quando estiver 100% autônomo não vai ser culpa do ser humano. Até quando o pedestre é atropelado, muitas vezes, o pedestre que andou. Não vou falar pedestre não ande. Eu não posso fazer isso. Então, nós temos que pensar nesses aspectos. Entre outros. E aí nós começamos a olhar... Eu trouxe esse mapa aqui do Plano Diretor Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nós vemos que nós estamos metropolizando. Olha aqui. Olha o tanto de metrópole que nós temos na nossa região metropolitana. Aqui é Belo Horizonte. Contagem e um pedaço de Betim. Isso daqui é metropolização? Nós realmente estamos num processo de metropolização? É uma pergunta que nós fazemos. Porque nós podemos falar, não, mas o que é metropolização? É o quê? É uma integração de atividades? Será que nós estamos realmente integrando atividades daqui com algum outro lugar? Daqui com algum outro lugar? Daqui com algum outro lugar? Então, nós temos que refletir um pouco mais sobre isso. Aí eu coloco aqui... Eu não quero que ninguém veja o número. Eu só estou mostrando a nossa matriz, origem e destino dos municípios. Estou colocando só os municípios aqui. Olha o tanto de metrópole que nós temos. Isso tudo é metrópole. O tanto de vazios, de falta de conexões que existem. Nós vamos pegar o quê? Tem conexão aonde? Belo Horizonte. Internamente dos municípios. Nós vamos ver a diagonal aqui. Contagem e alguma coisa de Betim. Nós somos metrópole? Que metrópole é essa que nós não temos nada? Nós vemos que os deslocamentos, na hora que eu coloquei um mapinho aqui com as divisões territoriais, mas, se a gente voltar naquele, a gente vai ver que o que a gente tem de metrópole é aqui. Um pouquinho subindo aqui. O resto tudo é uma não metrópole. Eu tenho uma pouca integração entre a maioria dos municípios, mesmo entre aqueles próximos geograficamente. Então, eu não tenho isso acontecendo. Eu vou ter... Eu vou pensar. Isso é um processo de metropolização. Eu falei assim, vamos fazer um outro ensaio aqui? Vou tirar Belo Horizonte. Porque, normalmente, quando a gente coloca Belo Horizonte, Belo Horizonte pega tudo e a gente vai ver se realmente eu tenho uma metrópole. Na hora que eu vou fazer isso em Belo Horizonte, eu vejo também que... Algumas coisas se destacam mais. Agora é Contagem, Betim, tem mais força. Mas é o quê? Entre Contagem e Betim, Betim e Contagem. Eu não tenho uma integração forte acontecendo dentro da região metropolitana. Só que eu tenho que ofertar transporte para todo mundo. Eu não tenho uma integração, mas na hora que eu vou olhar e eu volto aqui, eu vou ver o seguinte, olha... O que é metrópole para a gente, no nosso caso? Metrópole nada mais é ter viagem com direção a Belo Horizonte. Isso é ser metrópole? Você ter viagem para o centro principal, isso é uma medida de metropolização? Isso a gente considera, para mim, isso é uma medida de dependência, e não de um processo de metropolização equilibrado. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é simples. Olha os tempos de viagem, a média dos tempos de viagem. Como toda viagem que acontece, praticar Itália para Belo Horizonte, dá duas horas. Capim Branco, duas horas e quinze. Itália para o Sul, três horas e vinte. Você vai falar, até mesmo dentro de Belo Horizonte, 40 minutos de viagem, em média. Você vai pegar aqui tempos de Santa Luzia para Nova Lima, duas horas. Então, você vai vendo aqui, de Nova Lima para Belo Horizonte, que é um município colado, uma hora, acima de uma hora. Então, assim, esse modelo de metropolização é um modelo que não vai nos gerar esse padrão, que vai nos gerar elevados tempos de viagem. Porque toda viagem que acontece é para a longa distância. Porque eu não tenho, o que a gente vai ver na frente, eu não tenho uma rede de centralidades articuladas que consigam atender aquela questão de viagens curtas para dar suporte à população nas periferias, em áreas de hierarquia inferior à centralidade principal. Eu tenho uma canalização, uma estrutura radiocêntrica indo toda para Belo Horizonte. E a consequência disso são os elevados tempos de viagem. E aí a gente passa para fazer uma bagunça, olhar os tempos de viagem. E aí a gente vê que tem alguns padrões do tempo de viagem. Tem aquele que acontece todo, praticamente quase 80%, acontece até 30 minutos. Que municípios são esses? São os municípios que não são metropolitanos por natureza. As viagens acontecem dentro daquela sede municipal, que está bem afastada da área central, do centro principal. Baudim, Itaguara, Itatiaio Sul. São municípios que estão na franja. Se eu pegar aqui esse mapa pequenininho, eu tenho Belo Horizonte, eu vou ter aqui esses municípios, Jabuticatubas, Baudim, Itatiaio Sul, Itaguara, estão tudo aqui para baixo, afastados. São municípios que estão na região metropolitana, mas eu tenho transporte atendendo ali, mas as viagens acontecem dentro do próprio município, da sede central daquilo. Eu tenho outro perfil, que eu já vou aumentar meu tempo de viagem, que são aqueles que estão mais próximos, mas a dependência é muito grande de Belo Horizonte, que eu vou chegar até 60 minutos com 50%, que é o caso Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Eu tenho aquele que é um pouco mais equilibrado com o Belo Horizonte, que é o próprio Belo Horizonte e Contagem, que já tem uma certa estrutura, e eu tenho aqueles que as coisas acontecem lá para 60 minutos, até mais de duas horas de viagem, que eu tenho o padrão de Esmeraldas-Raposos. Então, eu vou ter quatro padrões de distribuição de tempo de viagem, de acordo com a sua natureza. Esses daqui são municípios claramente não-metropolitanos. Esses daqui e esses daqui são municípios claramente, extremamente dependentes da centralidade principal. E esse padrão três são municípios mais equilibrados. Na verdade, nós temos três municípios equilibrados. E, mesmo assim, não são nenhuma maravilha, vamos dizer. E aí é uma outra forma de expressar isso, para nós vermos quando que nós acumulamos o tempo de viagem. Nós vamos ver aqui que eu vou chegar no total de viagem, alguns, entre 30 e 60 minutos. E aqueles pequenos, o padrão um, eu aconteço tudo até 30 minutos. É só uma forma diferente de representar esse padrão. Aqui é uma distribuição simples, aqui é uma distribuição acumulada. Então, eu vejo esses padrões. Quanto mais para cá, vamos dizer assim, pior é. Demora mais tempo para completar 100% das viagens. Então, quanto mais à direita, são padrões que indicam uma grande dependência da área central. E o padrão um é aquele padrão que não tem dependência nenhuma, mas também não tem nenhuma relação. E o padrão dois, vamos dizer, são aqueles municípios realmente que têm algum nível de integração. E aí, como que isso vai ser? Nós começamos a pensar, tá? Mas por que esse alto tempo de viagem? Por que nós temos uma série de problemas com isso associado? Como que nós vamos conseguir, de certa maneira, aumentar essa conexão entre municípios próximos, municípios próximos dentro da mesma região? Como que nós vamos fazer isso? E aí, o que foi colocado aqui, eu acho que tem a ver... Na hora que eu chego e pego aqui, eu peguei dois... Peguei um trajeto aqui. Falei, olha, eu quero ver os dois principais municípios, exceto Belo Horizonte, vamos chamar assim, da região metropolitana. Contagem e Betim. Peguei um ponto de referência dos dois. Peguei a prefeitura de Contagem e a prefeitura de Betim. E aí, mandei o Google... Falei, Google, vamos lá. Traça aí para mim a rota e o tempo de viagem. De carro. Dezoito minutos, pegando a via expressa, e via Avenida Juiz Marco Túlio, 24 minutos. Beleza. Do lado, né? Estou do lado. Que ótimo. Betim tem que integrar mesmo com Contagem, porque é muito rápido de uma ligação à outra. Pedir para ir de ônibus. 67, 80 e 75. Aquele mesmo tempo de viagem que eu faria, que eu estava ali fazendo de carro, mesma distância que eu faço em 18 minutos, 24 minutos de carro, eu tenho que fazer, no mínimo, em 67 minutos de transporte coletivo. Como que eu vou integrar? Como que eu vou metropolizar? Como que eu vou permitir acesso? Como que eu vou fazer com que as pessoas não venham para Belo Horizonte? Se, provavelmente, se eu tivesse traçado aqui o tempo de viagem para Belo Horizonte, ao invés... Devia ser por volta de 40 minutos. como que dois municípios, como que dois municípios, um fazendo limite com o outro, dentro da mesma região, com atividades industriais, atividades comerciais, vão se integrar? Se, pegando a nossa matriz, a gente vai ter que... quase que 50% utiliza transporte coletivo, como que eu vou fazer a integração, se, para fazer essa integração, eu demoro quase três vezes, quatro vezes mais do que o tempo de viagem se eu faço de automóvel. Então, assim, há um... Quer dizer, há uma coisa que é física, que é falta de infraestrutura viária, e há uma coisa que é de serviço. Falta serviço conectando e dando oportunidades, aumentando a acessibilidade entre os municípios. E isso eu estou falando entre dois municípios que têm condições. Eu não quis falar, eu vou pegar os principais. Eu não vou nem... Se eu pegar outros municípios de outras áreas, de outras regiões, a situação é mais precária ainda. Então, isso acaba que, muitas vezes, redefine o que a gente vai trabalhar. E aí, aqui, qual foi o caminho? Então, como que eu vou pensar, como que está sendo desenvolvido, como que estão evoluindo essas relações? E aí, a gente começou a trabalhar alguns conceitos e tentou espacializar esses conceitos com relação às viagens, para a gente ver a dinâmica, como que está sendo a dinâmica dos municípios. A gente fez isso para o Rio de Janeiro. Eu estou apresentando aqui na escala do município. A gente já fez isso para a escala intraurbana, mas eu estou apresentando aqui para a escala municipal. E aí, a gente definiu alguns conceitos para ser avaliado. Os conceitos de integração, articulação, competição e dependência. Integração seria o quê? No nível municipal, viagens que acontecem dentro do município. Articulação são viagens que partem daquele município para dentro da sua região. O que a gente chama de vetor de expansão. Então, por exemplo, o vetor de expansão Oeste tem Contagem, Betim, Ibirité e vai a outros municípios ali. Então, sim, de viagens que estão saindo de algum desses municípios e indo para outro município dentro da região. Competição é o quê? Que eu já começo a ter problema. Por que eu começo a ir para outros vetores de expansão, teoricamente? Por quê? Eu saio do meu município por quê? Porque eu vou buscar atividades ao redor. Cada vez que eu vou buscando atividades a uma maior distância, nesse caso, em outros vetores de extensão, eu vou estar, logicamente, gastando mais tempo para fazer essa viagem. E o ápice, vamos chamar assim, é o que a gente estava falando ali, que é a dependência da área principal, que é do centro principal. E aí eu fui avaliar como que isso se comportou no tempo. Então, voltando aqui, só para vocês verem a questão dos vetores de expansão. Belo Horizonte a gente tratou como um núcleo. E aí eu vou ter o vetor Leste, que é Caeté e Sabará. O vetor Norte, Taquaraçu, Baldin, Capim Branco, Nova União, Matosinho, Jabuticatúbas, Pedro Leopoldo, Lagoa Santo e Confins. Norte Central, São José da Lapa, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Oeste, Betim, Mário Campos, Sarzeiro. Então, assim, quando eu falo de integração dentro do próprio município, quando eu falo de articulação do município para o seu vetor de expansão, por exemplo, de Ribeirão para Santa Luzia, de Ribeirão para São José da Lapa. Quando eu estou falando de competição, é o quê? É uma competição entre regiões. Eu estou falando de eu sair de Santa Luzia e ir para Lagoa Santa. Então, eu estou mudando de vetor de expansão. E, se eu estou falando de dependência, eu estou falando o seguinte, sair de qualquer lugar daqui e vir para o núcleo central, que é a região metropolitana, que é a cidade de Belo Horizonte. E aí nós começamos a ver algumas coisas interessantes. Como está o nosso comportamento em relação à metropolização? Ribeirão das Neves. Então, por exemplo, eu espacializei isso com a participação das viagens de cada um daqueles conceitos de viagem. Então, por exemplo, eu tenho a integração, viagens dentro do município, articulação do município para dentro do vetor de expansão, do município para fora do vetor e com relação a Belo Horizonte. E aí nós vamos ver o seguinte, que nós estamos, de certa forma, melhorando, por incrível que pareça. Mas nós estamos melhorando por quê? Porque nós estamos reduzindo a dependência. Então, eu estou saindo, por exemplo, olha aqui, em 2002, em Ribeirão das Neves, eu tinha um nível de quase 40% de dependência de Belo Horizonte. Eu estou chegando a próximo de 20%. Excelente isso. Mas o que isso está gerando também? Isso está sendo absorvido praticamente pela integração, ou seja, viagens dentro do município. Então, cada vez, ao invés de eu articular mais os municípios, cada vez mais eu estou fechando o município dentro de si mesmo e mantendo aquilo que eu tenho com o centro principal. Betim é um pouco diferente. Betim, olha, ele perde... Vamos dizer que está em torno de... Ele está aqui em torno de 9%. Ele vai chegar a 5% de dependência. Mas ele também perde a articulação e aumenta a integração. Então, o que está acontecendo? Ele está perdendo conexão com contagem, conexão com outros municípios ao seu redor. E está se fechando em si mesmo. Então, cada vez mais a gente está se tornando menos metrópole proporcionalmente. E aí, isso vai se repetir... Eu peguei alguns principais, assim, olha... Esmeraldas, como é que ele perde dependência. Mas ele perde, mas não ganha articulação, não ganha competição. E a mesma coisa acontece com Nova Lima. Nova Lima está aumentando a dependência... Belo Horizonte depende, mas, assim, está reduzindo percentualmente a dependência. Mas ele está se isolando cada vez mais. Então, os municípios da região metropolitana se mantêm dependentes de Belo Horizonte. Cada vez menos, mas perdendo cada vez mais a conexão com os demais municípios. O que isola cada vez mais esses municípios dentro de um contexto metropolitano. Então, de forma geral, assim, eu queria... É mais uma reflexão. Colocar... Então, assim, esse padrão de mobilidade sustentável, de centralização desses deslocamentos radiais periferia-centro, muita gente está vendo que não, que isso está trazendo uma série de problemas. Eu estou tendo uma baixa integração regional, poucos municípios com troca de fluxo, municípios próximos, que acaba que aumenta a especialização e a utilização do município de Belo Horizonte. Isso, de certa forma, está me levando ao maior espraiamento da ocupação. Então, os investimentos nesse sentido, igual eu já comentei, a redução constante do tempo de viagem, e o estímulo às bordas com baixa densidade. O Renato falou uma coisa aqui na hora que eu estava respondendo, a questão do tarifa zero. Eu não sei se vocês têm essa noção. Nós fizemos um levantamento uma vez. Nós estávamos fazendo o seguinte. como a tarifa única fez, vamos dizer assim, ela caminha junto com o crescimento da mancha urbana. Porque eu já não tenho, eu vou pagar ao mesmo tempo. A impedância econômica já aconteceu. Se o cara está morando muito longe, é lógico que você vai falar, tem uma questão social, quem mora mais longe tem uma condição pior de renda. Mas aí eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar em descentralizar, e não manter uma tarifa única para me levar ao centro da cidade. Então, são contextos diferentes. E o modelo econômico de transporte coletivo, que eu tenho um índice baixo de transporte de passageiros, o IPK, de passageiros por quilômetro, quer dizer... Por quê? Porque, na verdade, eu vou fazer um trabalho de... quase o meu transporte coletivo vira um transporte regional. Ele funciona como um trem. Eu vou lá de manhã, cato todo mundo, levo para a cidade para trabalhar, e no final da tarde volta. Mas eu tenho parâmetros de qualidades que são estabelecidas na concessão que falam que eu tenho que ter um veículo de uma em uma hora, pelo menos, de 45, 45 minutos, que vai circular o dia inteiro vazio. Então, eu vou ter um índice baixo desse passageiro por quilômetro. E, automaticamente, isso vai me dar uma qualidade ruim do serviço, com baixa frequência e baixa qualidade. Então, uma pergunta que se coloca é como a mobilidade pode contribuir para um padrão sustentável de região metropolitana? Qual o modelo de mobilidade desejado? Aí, assim, alguma sugestão, algum pensamento. Atualmente, busco um modelo polinucleado linear. Então, assim, é meio preocupante. Polinucleado é interessante, mas linear é como se eu estivesse ocupando intensamente as margens de todas as rodovias, todas as vias de ligação. Então, assim, será que é esse o modelo? Por exemplo, Curitiba trabalha nisso. Esse é o modelo que foi o crescimento de Curitiba. Que vai buscar um estímulo, logicamente, a centralização, uma ocupação, como eu já falei, dos principais corredores de transporte coletivo. Tem um lado positivo dentro de uma área urbana densa. Mas, se eu pensar dentro de uma região metropolitana espraiada, eu não tenho nem população para ocupar essa região. E pensar também que é auxiliar o uso e a ocupação do solo na orientação de centros a serem estimulados e ou criados. E o transporte pode fazer isso. Você fala assim, como eu posso fazer isso? Falou da tarifa social, o Renato chegou a comentar aqui. Se eu quero estimular, nada mais fácil. Eu quero estimular o desenvolvimento de uma região. Faz o quê? Bota a tarifa do ônibus que sai dessa região para lá, de qualquer região para lá, metade do preço. E vê se essa região não vai desenvolver. Mas, logicamente, eu tenho que sair de um contexto. Por isso que o Renato falava, depois o Guilherme fala, de financiamento. O problema nosso é o seguinte. Nosso modelo é o quê? O usuário financia 100% do serviço. A partir do momento que a sociedade financiar o serviço, eu vou ver outra situação. Eu até brinco, brinquei com quem participa da minha aula de planejamento, eu faço essa brincadeira, que foi recente comigo, então, não foi nem brincadeira, foi, aconteceu. Porque, lá no Rio de Janeiro, eu fui lá na Barra, depois que instalaram o metrô, e aí fui num fórum lá, num evento, e aí apresentaram o metrô. Na hora que eu estava saindo de lá, eu tive uma fala lá, na hora que eu estava saindo de lá, veio uma advogada conversar comigo. E a pergunta dela foi muito interessante. Quem tem aula comigo já escutou isso. Ela chegou assim para mim, e disse, olha, Guilherme, o metrô está bom demais. Não foi assim que isso daqui, quem fala que está bom demais é mineiro. Está mermo, né? Não é, Guilherme? Ficou bom mermo, né? E aí, chegou assim para mim e virou, falou assim, eu mesmo, eu cheguei assim, ah, que legal, você está utilizando então o metrô, o metrô está bom. Não, não, as ruas estão vazias. Ou seja, ela está achando boa porque todo mundo pegou o metrô, e ela está indo no carro. E o caminho que ela fazia esvaziou. Ou seja, ela merece pagar até mais do que o cara que está andando no metrô. Ela tinha que pagar duas tarifas para o cara estar usando o metrô e aliviando o trânsito para ela. Então, nós temos que relacionar essas coisas, refletir sobre isso. Aqui não tem nenhum objetivo de dar a solução, mas demais instigar e levantar um pouco dessa discussão. Tá bom? Muito obrigado. Bom, nós temos uma pergunta aqui, professor, que diz assim, do aluno Rodrigo Cunha. Os sistemas de transportes no ambiente urbano desempenham dois papéis importantes. Por um lado, são essenciais para o acesso ao direito à cidade, os serviços e centralidades. Por outro, em certa medida, estimula o espraiamento urbano. Como realizar um desempenho de rede de transporte que garanta esse direito sem estimular o espraiamento? Boa pergunta. Na verdade, a reflexão é nesse sentido exatamente. Eu acho que nós temos que... E só o sistema de transporte, só a rede de transporte, ela não vai resolver simplesmente. Há um casamento com a questão do uso do solo. Você tem que, como diria o Garrinche, combinar com os russos. Você tem que estabelecer uma... Identificar quais são as áreas de valorização, as áreas que você quer desenvolver, principalmente nas periferias, e trabalhar com... Como a gestão é pública desse serviço, e trabalhar para que o poder público faça investimentos ali que aumentem as oportunidades existentes. Então, por exemplo, o poder público tem muito potencial de aumentar a oportunidade, por exemplo, com educação, infraestrutura para os serviços de educação, serviços de saúde. Então, a partir do momento que você desloca, por exemplo, um instituto federal, uma universidade para uma determinada região, ou um hospital regional, ou algum outro serviço que vá orientar de forma... com qualidade, não é você chegar e botar uma indústria que polui. É você buscar esse desenvolvimento e você aumentar essa oportunidade através de um transporte coletivo, que foi o que, por exemplo, o Fred colocou, que conecte, na curta distância, essa região. Porque o nosso sistema hoje é estruturado o quê? É o sistema estruturante que nós temos, a conexão sobre as estações para acessar as áreas centrais, e não de um desenvolvimento regional. Então, é lógico que há exemplos muito claros de que você ofertar um transporte para uma região pura e simplesmente facilitando esse acesso, aquela região vai se desenvolver pelo aumento de oportunidades, que vai atrair... o transporte tem esse poder de atrair comércio, ele tem poder de atrair serviço, ele tem o poder de atrair tudo isso. Mas, para que isso aconteça de uma forma mais intensiva, seria interessante que serviços específicos de qualidade e de organização do território fossem implantados ali, e a rede dando suporte a isso. Obrigada, professor Guilherme, pela palestra e pela contribuição. Neste momento, nós convidamos a professora doutora Carla Cristina Rodrigues Silva para proferir o agradecimento e encerramento da primeira semana de transporte e trânsito, do segundo Seminário Científico da Pesquisa em Transportes, e da terceira FECITRAN. Boa noite, pessoal. Vou pedir a paciência de vocês, são alguns minutinhos só, e depois desse momento, a gente vai chamar vocês para um lanchinho, acho que vai ser melhor do que biscoito dessa vez. Então, por favor, aguardem esses minutinhos. Vamos lá. É com uma enorme felicidade que vem em nome da comissão da primeira semana de transporte e trânsito, dizer para vocês algumas palavras de agradecimento. Esse evento, ele foi inicialmente idealizado há três anos por professores do Cefete-MG, funcionários do DR e funcionários do DR de Minas, como uma forma de disseminar o conhecimento na área de transporte, o qual foi chamado FECITRAN. Até a professora Péola, hoje, disse isso para a gente, que começou com um sonho lá no DR, juntamente com o professor Prata, que era o chefe de departamento na época, o professor Aguimar, a própria professora Péola, e eu também estava nessa reunião, juntamente com o pessoal do DR. No segundo ano, paralelamente, alunos do curso de engenharia de transportes identificaram o potencial em realizar seminários com diversos profissionais da área e estreitar essas relações, academia-mercado de trabalho, através da primeira Cefete. Então, o aluno Pedro, ele teve aí um papel muito importante nessa primeira Cefete, juntamente com outros alunos que eu não vou citar nesse momento. A mesma necessidade foi identificada na pós-graduação Lato Senso, do Departamento de Engenharia de Transporte, e iniciou-se o primeiro ciclo de palestras da pós-graduação, puxado pelo professor Elievan. Neste ano, nós resolvemos unir esses esforços e criar um evento conjunto, feito por várias mãos. Mãos de professores, alunos e profissionais da área. Pessoas com uma missão comum, disseminar o conhecimento, expandir os horizontes de pesquisa e melhorar a prática de trabalhos no setor. O evento cresceu. E, este ano, nós tivemos aproximadamente 300 inscritos. Oferecemos, ao longo desta semana, oito minicursos, nove palestras, duas mesas redondas. Eu posso dizer aqui para vocês que foi um sucesso. Conseguimos realizar o maior evento vinculado a um departamento dentro do Cefete MG. Mas isso não seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores, que é a Vilase Engenharia, Siga Brindes, Ingetraf, Mob Junior, Lanix Engenharia, Nex, Centec, Fundação Cefete Minas, DEDC Cefete Minas, SRI Cefete Minas e a SECOM. Ainda, os nossos parceiros, que, além do próprio Cefete, incluiu o DER de Minas Gerais, a BH Trans, a Transcom, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Universidade Federal do Sul da Bahia. Dessa forma, gostaria de agradecer a todos os envolvidos e citar os profissionais que ministraram os minicursos e palestras. O Sr. Dr. Andrés Unda, da Infraero, a Sra. Ana Carolina Ferrari, da Una, o Professor Matheus Justino, aqui do nosso departamento do Cefete, o Sr. Felipe da Fonseca, da Next, o Sr. Thiago Soares, da Axe Chip em Cargo, o Sr. Marque Olivier, da Sistra Brasil, a Professora Priscila Maciel, do Cefete MG, o Sr. Guilherme Tampieri, o Professor Frederico Augusto, do Cefete MG e da Sistra Brasil, o Professor Dr. Leandro Cardoso, da UFMG, o Sr. Ronaro de Andrade, da BH Trans, o Professor Aguimar Teodoro, do Cefete MG, o Engenheiro Cristiano Rezende, da Intraf, o Professor Dr. Thiago Bastos, da UFPR, a Professora Doutora Leise, da UFMG, a Professora Doutora Renato Oliveira, do Cefete, o Sr. Luciano Medrado, do Cefete MG, o Sr. César Silva, da AMA, o Professor Doutor Renato Ribeiro e o Professor Doutor Guilherme Leiva, do Cefete MG. I want to thank you also, Dr. Washburn, for coming from the University of Florida and helping us to make this event even better. In this moment, we want to do something to you, Dr. Washburn, and please, can you come here with PIVA? Because PIVA also helped us a lot. We have a small gift to you. A placa. Pega a mão. Desculpa. Então, o PIVA vai entregar uma singela homenagem que a gente fez para... Eu gostaria também de convidar ao palco o professor Aguimar e a professora Helena para fazer uma homenagem aos alunos Pedro Cardoso e Douglas Ferreira. Por favor, Pedro. O Douglas está aí? Sim. Por favor. Para receber uma homenagem da comissão pela dedicação excepcional para fazer esse evento possível. Aplausos. 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 Foi difícil fazer isso, porque eles realmente ficaram com a gente o tempo todo. Aplausos. Aplausos. Muito obrigada. Aplausos. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a comissão da primeira semana de transporte e trânsito pelo trabalho duro e gratificante. Então, eu vou citar aqui a comissão, composta pelo professor Aguimar, pela professora Ana Carolina, pela professora Priscila Maciel, pela Helena, eu não vou agradecer a mim mesma, mas vou agradecer aos alunos, Pedro, Douglas, Ian de Paula e Camila Coelho, em nome de todos os outros. Assim como todos os nossos alunos envolvidos e presentes. Queria dizer que esse evento não seria possível sem vocês. Esse evento foi para vocês e a presença de todos foi muito importante. Dessa forma, declaro, em nome da comissão da primeira semana de transporte e trânsito e do Departamento de Engenharia de Transporte, o encerramento deste evento. Esperamos pelo próximo ano. Pessoal, o lanche é no segundo andar, tá bom? É um coquetel. Eu vou falar o lanche, né? Vamos tirar uma foto da comissão aqui?